Fala meus amigos, minhas amigas, boa noite, espero que vocês aí de casa estejam bem, começando mais um programa Aqui Agora Cast, e hoje quero apresentar dois amigos, uma lenda e também outra lenda também, porque trabalhou muito tempo aí na rota, mas antes de apresentar os nossos convidados, passo a voz aqui para o meu amigo, irmão, Sérgio Coraza, tudo bom? Saudade do Zé, cara, saudade, obrigado pessoal, nós estamos meio ausentes aí dos podcasts, mas é a correria, mas os amigos a gente não esquece nunca, e hoje, como o Eliseu falou aqui, duas lendas, mas eu não vou apresentar, que ele é o 01 aqui, uma honra tê-los aqui, tá bom pessoal? Obrigado a todos aí pela companhia, compartilha, clica aí, dá uma força no canal, e vamos que vamos, vamos bater esse papo aqui. Não esqueça de deixar o like, isso é muito importante, tá, para o YouTube entender, né, que o nosso conteúdo é fera, é bom, e se inscrever no canal, né, Sérgio? Opa, bora! Então vou apresentar hoje nossos amigos aqui, o subtenente da Polícia Militar, Rego. Boa noite, meu amigo. Seja bem-vindo. Boa noite a todos. A câmera do senhor aqui, essa câmera aqui. Boa noite a todos, e obrigado aí pelo convite, e vou deixar bem claro o seguinte, né, lenda para mim, eu não me sinto lenda, mas lenda para mim são meus professores, tem aqui o Coraza, embora a gente tenha trabalhado em pelotões diferentes, na época quando eu cheguei lá, né, já estava lá há muito tempo, então lenda para mim são esses professores que continuam vivos aí, e que eu aprendi muito. Legal. E no decorrer da minha carreira, eu procurei passar para frente, para os que foram chegando, da melhor maneira possível, que eu aprendi com eles. Então, esses são as verdadeiras lendas. Sub, seja bem-vindo, muito obrigado também por ter aceitado o convite do nosso programa. Eu que agradeço, e só para deixar mais claro aí, quem puder compartilhar e ajudar o nosso amigo aqui, né, o podcast aqui, a gente agradece também, tá ok? Boa noite a todos. E é isso aí, o nosso querido amigo, irmão, diretor Elias Júnior, muito obrigado pelo carinho, por ter aceitado também o nosso convite, fico muito honrado. Honrado, honrado, fiquei eu, o lado do Coraza, Rego, você, né, eu tive a oportunidade de trabalhar, né, com o Coraza não tive essa oportunidade, mas conheço toda a história. Torrego, muitos patrulhamentos embarcados como quinto homem na equipe dele, então aprendi muito também. E, para mim, é uma honra ter uma mesa de rota, mas dos verdadeiros, né? Dos verdadeiros aí, né, cara. Porque a gente vê muitas histórias, né, muita gente boa passou pela rota, eu tive a oportunidade de acompanhar, mas também teve algumas pessoas que, assim, estão lá, passaram de forma aí merecida, né? Tá. Então, eles são poucos, mas tem, né? E o Rego é um cara que, não tenho nem como mensurar aqui a gratidão pelos ensinamentos, que a gente, porque o pessoal fala, pô, o cara é paisano, o cara não é polícia. Sim. Mas, pô, eu não sou burro, né? Um cara que fica vinte e poucos anos sentado. Vinte e poucos, foi vinte e oito. Vinte e oito, na rota. Vinte e oito anos, assim, sim. Isso. Em patrulhamento, acho que foram uns dezessete. Então, o cara que fica dezessete anos numa viatura, se ele não aprende, é um estágio longo, né? É o eterno estagiário, né? Pô, o eterno estagiário. Nunca acaba. Mas, né, mas fazer, cada um não sabe, cada um não sabe, cada um não sabe o seu quadrado, irmão, carrega essa cruz aí. Então, hoje vai ter muita história pra contar vocês dois juntos, né? O embarcados aí. Eu gostaria de agradecer o convite, né? Pra mim é uma honra poder estar aqui dividindo a mesa com o subtenente Rego, né? Contemporâneo de rota. Teve a história dele lá, né? O pessoal fala que a gente é mais antigo, mas é que a gente chegou antes só. Nada mais que isso, né? Mas a gente respeita a história, né? Sua história, viu, Rego? Obrigado por tudo que você fez. Já tá seis anos na... Vou pra cinco anos agora. Na aposentadoria. Aqui é nove de março, agora cinco anos de aposentadoria. Mas é isso aí, cara. E Elia Júnior, cara, é um amigo também, diretor, né, cara? Sentou lá naquele banco daquelas barcas durante muitos anos, cara. Então, eu gostaria de como rotariano que fui. A gente não pode falar em nome de todos. Eu não falo em nome da PM, eu não falo em nome da rota, porque eu não tenho essa autoridade. Mas agradecer tudo que você fez pela rota. Exatamente. Porque, com certeza, você foi um dos caras que mais divulgou os trabalhos da rota e mais valorizou a rota. Hoje, muitos são conhecidos, hoje, no Brasil e no mundo, graças a você. Isso é verdade, com certeza. Por intermédio... É, obrigado, obrigado. Divulgou demais, divulgou o trabalho, entendeu? Então, isso é um pensamento de praça que eu tenho. Porque a gente é praça, é um pensamento de praça que eu tenho, né? É uma visão de praça. Obrigado por tudo que você fez pela rota. E outra coisa, né, Coraz? Se você me permite... Lógico. A gente não agrada todo mundo, velho, entendeu? Não, não, é... É, cada um tem sua opinião, né? Tem... Não, mas a gente percebe também que não atendeu os interesses, né? Então, esse que é o grande problema, né? Tem tudo isso, né? Mas tenha certeza que você tem o respeito da tropa lá, o respeito que você tem, sabe? Muitos te admiro, muitos são grátis por tudo que você fez lá na rota. E eu sou um deles, tá bom? Opa! Obrigado, eu que agradeço. Ó, pessoal, a confiança é uma coisa que... Sim, sim. Que se ganha, né, Elias? Não é da noite pro dia, né? É conquistar. Só o tempo... Porque o tempo mostra, né? O tempo também, as máscaras, elas vão caindo, né? Exatamente. Ninguém consegue ficar com a máscara, mas uma hora ela cai, meu irmão. Sim. O tempo é dono de tudo, cara. Exatamente. Mas e aí? Bom, quero agradecer aqui, antes de a gente começar o nosso bate-papo, ao Nogueira Júnior que enviou pra nós aí cinco euros. Nogueira, muito obrigado. Ele escreveu assim, escreveu assim, grande abraço para essa equipe. Sem comentários. Elias Júnior, Coraza, Sargento Subrego, né? Tá aí também. Nogueira aqui, da fronteira da Áustria, é Itália. Ô, Nogueira, pô. Obrigado, Nogueira. Nogueira. Pô, posso falar aqui, Nogueira? Olha lá. Pô, Nogueira me mandou duas garrafas de vinho da Itália, meu irmão. Obrigado, né, pô? Não, tô falando pra você, pô. Obrigado, Nogueira. Obrigado, irmão. Obrigado. Mas não é por isso, não. Nosso respeito é um seguidor, o cara que gosta e tal. Obrigado, irmão. Obrigado mesmo. Quero agradecer a Raquel que tá assistindo a gente, a Elaine, o Wagner, o Soldado Andrei, Força e Honra, irmãos. Agora, o Soldado Andrei, eu não sei se é o Andrei, o Sargento Andrei. Não, não é. Não é o Sargento Andrei, né? O Soldado Andrei? Tá como o Soldado Andrei. Não, não é ele. Não é ele, né? Não. Tá como o Soldado Andrei. Obrigado, Andrei. Obrigado, Andrei. Tamo junto. E também o Sargento Andrei. Os meninos quando chegam, a gente sabe quando vai ser com a polícia, né? Vai virar, né? Tentaram fritar um moleque lá. Eu falei, não, filho, vem cá que você vai ser com o moleque e ele vingou. Graças a Deus, vingou, né? Também se não vingasse, os caras iam cobrar de mim, né? Tá onde? Tá onde? Ele saiu fora da polícia. Ah, ele saiu? Saiu fora da polícia, tá muito bem com a família, graças a Deus. Sim, sim. Até mandou um abraço aqui, padrinho, né? Sim, sim, sim. Reis, Wagner Reis. Reis, um abraço, irmão. Obrigado, Reis. Moro em Mauá, o menino lá de Mauá, lá. Muito bom, muito bom. Legal. Se o senhor ver a galera comentando alguma coisa, o senhor pode interromper ali e falar, viu? Não, tranquilo. Elias também, né? Se você falar isso pro Rego, vai ser um problema, cara. Só ele vai falar. Eu tô fora, até. Falei vontade. E aí, então, pessoal, vamos começar com o Sub, então. Sub, e aí? Vamos conversar. Conta um pouquinho pro pessoal de casa a sua trajetória. Que ano que o senhor entrou na PM? Bom, vamos lá. Como é que foi esse, né? É, foi uma caminhadinha. Essa caminhada, isso. Eu entrei em 88 na polícia, com 18 anos. 18 anos. Primeiro serviço meu, trabalhei numa empresa aí, como office boy, que hoje nem se fala office boy, tem gente que nem sabe o que é isso aí, né? Nem sabe o que é isso. Eu tava falando ontem pra minha mulher, pra minha filha aí. Eu fui, hein, cara? Eu fui também, né? O cara, aí o teste, o cara... A gente quer dar década de... Qualquer o teste do cara, o cara tem que andar no centro de São Paulo, rodando na pasta. Se não soubesse, rodando, você foi um office boy. Porra. Porra nenhuma. Porra nenhuma. Então, aí eu comecei com office boy. Aí eu fui dispensado do exército, não servi nem pro exército, né? Fui dispensado. Aí eu falei, aqui sabe o negócio, eu vou entrar na polícia. Fui lá, passei a primeira. Legal. E comecei aí, fiz a escola em abril. Começou em abril de 88 lá em Pirituba, né? Academia de Soldado, Pirituba. Sim. E naquela época lá, foi a primeira turma do RPP lá, que formou o Opalão, né? O RPP, que os caras falavam, né? Sim. Você fez a escola em 88. 88. 88. Aí eu fui direto pro 21, fiquei um tempo lá no 21, terceira companhia, depois segunda. E aí foi quando eu fui a primeira vez, fui pro BTA. Foi, cheguei no BTA lá, fiz aquele estágio maluco, louco lá, que você na guarda, você tinha que puxar 24 horas, lembra? 24 horas. Puxava 24 horas. Até eu consegui ir pra estagiar. Estagiei, comecei a estagiar na Vespertina, né? Onde tive bons, bons não, ótimos professores lá, né? Se eu for enumerar o nome do pessoal aqui, é muita gente, né? Mas outros que me ajudaram bastante aí lá, vamos falar assim, eu trabalhei com Finado Leite, né? Pô, Zé Dedão. Zé Dedão. O cara maravilhoso. Maravilhoso. Uma humildade assim que eu vou falar pra você, eu tô pra ver, você encontra, mas a humildade que aquele cara tinha, o conhecimento que ele tinha, e a humildade que ele tinha pra falar com você, pra te ensinar, não tinha igual. Você podia pisar na bola e ele chegava, ô, recruta, cheguei, vamos trocar uma ideia. Educado, meu irmão. Educado, né? E depois eu tive o desprazer de encontrar ele depois, quando eu voltei pro policiamento, tava no bombeiro, uma das épocas da minha vida aí, mas depois eu volto pra falar nele. Então aí eu estagiei lá, foi na época que chegou o coronel lá que... fez aquela mudança toda na polícia, aí eu subi pra noturna, né? Eu trabalhei numa... Fui terminar meu estágio na noturna, e eu acho que você tava no outro pelotão, né, Prado? Você subiu pro outro pelotão no outro dia. Aí terminei meu estágio lá e tudo mais, e em 94 fui transferido, onde eu cheguei no décimo batalhão, que era o PTM do 10, né? Que era muito bem conhecido, inclusive. O 10 é um batalhão. É. Foi respeitado, é. Ah, caramba. Aí foi onde eu conheci lá o Crisóstomo, que... Aquele tem história, né? E o Major Ednilson. Ele chegou depois como soldado, forte abraço pros dois aí, e pros demais que a gente vai... Tenente Crisóstomo, é. Os demais que nós vamos citar aqui, mas eu falo pra você, ali foi outra escola de polícia ali pra mim também. Comecei lá no... Sim. A polícia toda é uma escola, vamos falar a verdade, né? Sim, é. A polícia toda é uma escola. Então, cada lugar que você passa, você aprende um pouco, né? Exato. Aí, de lá, eu fiquei no PTM, extingui o PTM, aí eu rodei pra tudo quanto é lado, aí teve uma época lá, aí criou o 30, dividiu o décimo, o 30, aí depois a segunda divisão do 10 foi o 41, onde foi o 41. Fiquei na força tática do 41, tava um tempinho, trabalhei em todas as companhias ali praticamente, do Santo André. Aí, em 2006, eu fui parar no bombeiro. Fiquei no bombeiro lá, não tinha gente de voltar, falei, então eu vou ser bombeiro, né, mano? Ah, foi bombeiro? Foi, em 2006. Peguei um... Participei de uma ocorrência que aconteceu lá na época, aquela época que os caras se envolviam em alguma ocorrência aí, que eles não gostavam, eu te transferia. Eu ainda dei o sorte, que eu fiquei... Não, mas eles transferiam pra te ajudar, pô. Não, me ajudaram. Se eu falar pra você que hoje... Eu te ajudaram. Essa deu certo. Não, pior que essa é a verdade. Mas vamos te ajudar, viu? Nós vamos tirar da rua. Não, não, mas pior que se eu falar pra você que é verdade, porque eu sempre arrumei as minhas confundãozinhas, né? Eu não sei, daqui a pouco vai aparecer o pessoal falando aí. Porque não é que eu sou polêmico, eu aprendi o seguinte, se eu tô certo, eu tô certo, amigão. Se eu tô errado, eu vou colocar meu rabo no meio das pernas e ficar quieto. Sim, sim. Entendeu? Uma das coisas que eu aprendi, principalmente com o Vlandex, né, que você estiver assistindo aqui, que eu tenho um respeito muito grande. Gigante Vlandex, que tomou já. O treinante Vlandex hoje, né, ele é um cara que me ajudou muito na rota. Entendeu? E se eu sou, eu digo assim, eu até tava comentando com você na parada, se eu sou braçal de rota hoje, eu devo muito ao Vlandex, que me ajudou muito. E ele falava assim, ô filho, aquele jeitão dele, né, o bigodão, ô filho, vem cá. Educado. É, bem educado. Ô filho, vou explicar uma coisa. Faz jeito, né, meu irmão? Vou explicar a você o seguinte, vou ensinar você a ser polícia. Então, a primeira coisa que você vai ter que aprender, você não vai poder pagar sapo nem dentro, nem fora da polícia. Caramba. É a primeira coisa que você tem que aprender. Não pagar sapo pra ninguém, nem dentro, nem fora. Então, eu levei isso aí comigo e se eu tô certo, eu vou... Aí depois, voltando lá, voltei no 2006. Foi no finalzinho de 2011, no 2012 eu fui pra escola de sargento. Terminei a escola em 2012, 36, que é um tempinho na Força Tática do 36 lá, em Budas Artes. Consegui voltar pro BTA, né, pra base, em 2013. Aí, em 2016, eu saí como sargento, hein, saí de lá. Fui parar no 22, eu fiquei um aninho, um pouquinho lá em 22, que é a transição, né, esperando minha transferência. E voltei pro 41 e encerrei minha carreira no 41, no Tática do 41. E se tem uma coisa boa que eu posso falar pra todo mundo, eu encerrei trabalhando, na rua. Fazendo o que eu sempre gostei. Último dia de serviço. Último dia de serviço, na rua. É isso aí, meu, porque eu falo, todo mundo tem essa história, né, todo mundo tem essa história na política. E o Elias? Fala um pouco de você também, Elias. Todo mundo acredita que conhece o Elias Júnior, pra quem não conhece. Elias é o diretor. Ele é o diretor Elias Júnior, aí. E ele fala que eu sou polêmico, viu, Corazio? É, não, não. Eu sou polêmico, sou polêmico. Se eu falar, cai o podcast. Não, mas é assim, cara, eu também cheguei na rota em 93, maio de 93. Dia 9 de maio. Aí fiz muita coisa na rota em relação... Chegou lá na época do Coronel Terri, viu, né? É, tava saindo. Nome bonito, eu posso falar, né? Então, ele não gostava muito, mas não era questão de gostar. Quando eu vinha de cima pra baixo. Aí, em alguns comandos eu permaneci, outros tinham que ficar só acompanhando lá de fora. E assim foi, né? E quando chegou em 2006, depois dos atentados, eu fui recebido lá no comando geral e falei, olha, eu quero produzir um documentário ou um filme sobre a rota, né? E, não, você não vai fazer. Na rota ninguém entra, na rota ninguém entra. E assim foi caminhando, né? Foi uma briga de gigante. Foi uma briga. Vai vir a Secretaria de Segurança Pública. Você tá falando da rota, você não vai fazer nada disso. Bom, eu fui num deputado, em vez de só ir na Secretaria. Aqueles seis anos que eu trabalhei pra produzir o documentário, ou vídeo, ou um filme, em dois minutos, num telefonema, resolvido. Amanhã você começa a fazer o seu vídeo na rota. Falei, como? Caramba. E isso desceu, ela baixa o comando, né? Então, imagina. Pô, vem cá. Eu falei, não, ontem o cara tá na rota, no dia seguinte. Isso aí incomodou bastante, né? E aí, os altos e baixos... O pessoal costuma dizer, né? Que o Elia Júnior e rota é amor e ódio, né? Mas assim, o pessoal disse. Eu só tenho a agradecer a rota, né? Fiz a minha carreira lá, mesmo não sendo polícia, mas vivenciei aquilo ao lado de polícia e correndo os mesmos riscos que polícia. Com certeza. Então, foram anos aí, juntando tudo, 28 anos. Riscando a própria vida. Até porque ele tava embarcado, né? Embarcado. Tá bem embarcado. Embarcado. Mesmo ali no corre-corre, pega pra capar, ninguém vai ver que vai estar escrito rota, você tá de braçal, você tá lá de preço. Sim. E eu posso dizer, estive em várias ocorrências difíceis de ser trabalhadas, né? E hoje a gente vê que muita gente se beneficiou desse trabalho, né? A rota era uma grande marca, uma grande vitrine, né? Sim. Então, muita gente se beneficiou, né? Tipo, função, politicamente e assim vai. Não, mas é o que eu falei no começo aqui, você promoveu muita gente ali na rota. Muita gente hoje é conhecido. Devido ao seu trabalho. No Brasil, em São Paulo, no mundo, por causa da sua. E coração, eu vou te falar. E eu posso falar por mim. É, porra, tô falando. Eu vou te falar, o reconhecimento que eu gostaria de quem tá lá em cima, quem tá lá em cima é porque eu ajudei a levantar muita gente. Claro, com certeza. E hoje quem tá aí, querendo ou não, não pode falar, não, você não fez nada. O merecimento, o agradecimento que eu queria é falar, continua fazendo o seu trabalho. Mas, infelizmente, né? A gente passa aí por várias situações que você é usado até... Até interessa. Até interessa. Agora, ó, não preciso mais, meu amigo, você não vai promover outra pessoa como você fez comigo. Mas, infelizmente, faz parte, né? Então, eu... Mas é assim, eu não preciso prestar continência pra ninguém. Posso falar o que eu achar melhor. Sim. Seguro a bronca, como segurei vários processos de coronel. Mas o intuito aí é a gente falar, bater um papo, né? Não deixar nada polêmico. Eu, muitas vezes, eu vou em podcast, no meu mesmo eu falo. Eu não falo mal de ninguém. Eu me defendo das críticas que falam, e aí eu tenho direito e microfone pra falar. Porque eu saco isso também, né? Porra, mas... Não dá ingratidão. Pô, muita gente, né? Muita gente... Chega uma hora que cansa, né? Pô. O cara... O cara que cansa. É uma facada nas costas. É, não. Uma facada nas costas nunca mais. E, Elias, fala pra pessoal aí, você tem um canal, né? Você faz um podcast também, né? Sim, sim. É, pessoal. Pessoal de casa. Eu tô com um programa novo agora, né? A virtude aí dos problemas que a gente vem enfrentando na PM. Tô impossibilitado de gravar na Polícia Civil, na Polícia Técnico-Científica, na... Enfim, nas unidades de Força de Segurança, que são referentes ao Estado. Então, eu montei um programa de notícias quase todos os dias à noite, né? No meu canal, canal Elia Júnior, canal Elia Júnior Filmes, canal QRX na Rede, diretor Elia Júnior. Então, são quatro canais no YouTube. Tem um lá no meu Instagram que ficou bloqueado por um comentário que eu fiz também. Puxa, mano. Então, ficou um ano parado. Um ano, um comentário. Um comentário. Um comentário. E, assim, ninguém perdoa. Mas tô aí. Tô aí pra contribuir. Tenho experiência e propriedade pra falar. O cara assim não é polícia. Pô, mas eu fiquei 28 anos. Se eu não aprendi, porra, não sou burro. Exato. A diferença é que eu não fiz o concurso. Porque naquele banco de trás não tem ninguém que eu conheço. Mas ninguém. Nenhum polícia que ficou tantos anos num banco de trás como eu. Não tem, não tem. Isso aí... 18 anos, né? Embarcado? Acho que 19 anos. 19 anos embarcado. Pô, como quinto homem é recorde. E 28 anos de polícia. Caramba. Então, a vantagem que eu tenho em relação a muitos que me criticam. Eu tive a oportunidade de ficar 10 meses no GAT. Unidade também que eu adorei trabalhar. Fiquei 8 meses no Canil. Força Tática. 01. Rota. Tudo unidade especializada. Tudo. E aí, será que eu não tenho propriedade pra falar de polícia? Na Romu. Pô, fui pro Guarujá. Sabe, deu uma inovada na Romu lá. Que, sabe, hoje a Romu é vista com outros olhos. Sim. Melhor ainda. Fui pra Polícia Técnico-Científica. Produzi um documentário na época da menina lá da Nardone e tal. Fiquei 8 meses. Sim, em todos os laboratórios. Então, um pouquinho. Minha formação é formação em segurança pública. Então, como é que eu não posso falar de polícia? Aí vem os idiotas a falar bosta em podcast. A Romu, a Guarda Municipal também, ela... Você também trabalhou muito, né? Com relação, assim, a promover e mostrar e trazer pra sociedade a importância do trabalho da Guarda também, né? Sim. Hoje você viu, hoje a Guarda... Hoje a Guarda, as GCMs aí do Brasil todo, eles estão em alta, meu irmão. Sim. Tem lugar, eu trabalhei... A gente fazia muita operação, né, na Rota. Ficamos quase uns 6 meses naquela região de... Na época, de Osasco, Barueri. Pô, Barueri, o pessoal liga pra Guarda e não liga pra PM. Mas é por aí mesmo. Tem lugares aí que é assim... Hoje eu não sei. Eles tinham até helicóptero lá. Eu trabalhei na Romu de Osasco. Osasco, é. Ali o bicho pega, cara. Os caras entram em um lugar que, muitas vezes, a força tática tem que entrar com duas barcas. Eu vi, pô, Osasco e Guarujá são dois lugares que... Posso falar que a Guarda é bem atuante. É o abraço pro povo das Guardas. Abração, o pessoal da Guarda. É, tem que precisar, porque... Eu sempre... O inspetor Maico... Eu sempre disse o seguinte, né? Às vezes é meio ruim falar, né? Mas vamos lá. Eu já trabalhei com várias pessoas, assim como você também trabalhou, né? Mas tem muitos guardas que estão trabalhando lá, não conseguiram entrar na PM e foram pra Guarda. Sim. E executam um excelente serviço. E eu sei que se estivesse na PM, estaria executando um excelente serviço também. Sim, sim. E o serviço que o Elias faz é simplesmente divulgar. Exatamente. Divulgar, mas é... Como eu disse, né? Eu falo pra todo mundo, a gente não agrada todo mundo, né? E tem gente que se sente milindrado. Não sei se é porque acha que vai apagar a estrela da pessoa, o que que é. Mas, meu amigo... É uma besteira, né? Pra mim, pra mim, a minha opinião é uma besteira. É dentro, parte do princípio do que eu falo de aprendizado, tá? Aquela pessoa que vai lá e estuda, principalmente na polícia, tem muito isso aí, tá? Ele vai lá e faz um monte de curso, um monte de curso, mas ele não quer passar o que ele aprendeu. Ele acha que tem que guardar pra ele. Só que ele esquece o seguinte, quanto mais você ensina, mais você aprende. Sim, exatamente. E o cara não... Porque se ele não passar esse conhecimento, ele vai ficar parado no tempo, vai ficar estagnado. Exatamente. Eu penso assim também. Então, se você tem... Assim como hoje em dia, como os podcasts que existem hoje, vamos dizer assim, abriu... Quem começou, abriu porta pra muitas pessoas. Sim. A única diferença é que alguns usam de uma forma que cada um usa de uma maneira. Sim. Você quer esse segmento? Você vai ter. Você quer esse segmento? Você tem. Você quer ir nesse segmento aqui? Você tem. Mas eu acho que tem que ter o principal de tudo, que é respeito. Sim. Se você não gosta, guarda pra você, né? Sim. Então... Exatamente. Então, a gente tem que ter... Eu respeito muito Elias. Eu sou grato àquilo que você falou, que se não fosse Elias também. Sim. Eu não seria conhecido. Uma vez eu tava com a minha filha. Num poço de gasolina, o cara me olhando, me olhando, me olhando. Eu tava com a arma aqui na perna, ele meia foi e fiquei aqui, né? Aí eu... Se eu dar licença um pouquinho? Falei, pode falar, filha. Você é o nosso sargento Rego, lá da Rota, lá? Ah, é. Falei... Por quê? Não, porque eu já vi o senhor lá no programa de Elias Júnior e tal. Falei, sou eu mesmo. Tá vendo? Bacana, né? Entendeu? Agradeço a ele. Sim. Né? E você sabe, Rego, você falou isso, né? E muita gente, muita gente que apareceu no canal despreza isso. Eu tive na formatura de soldados, na penúltima formatura. Não vou falar o nome do oficial, mas... Pô, quando você tiver aí e tal, não sei o quê, vem na minha equipe. Então, me puxava pra ir na equipe. A gente tá falando de um tenente na época, né? Pô, vem. Dito Cujo foi promovido a Capitão. Foi na formatura. Falei, pô, quanto tempo, né? Tal, aí... De cima pra baixo. Quem é você? É, tipo, né? Aí, um monte de aluno em volta e tal. Aí, eu falei, pô, o pessoal fez um comentário, né? Que você dava aula lá e tal, que... Pra gente voltar a fazer um vídeo, né? Eu não gosto desse negócio de filmagem aí. Tá dispensado pra mim. Porra, eu não... Não deu pra descer aqui. Agora, né? Eu falei, ô, Capitão, o seguinte... Eu me lembro, quando eu tava lá, você me pediu pra ir na tua equipe. Ô, deixa de ir com fulano hoje, vem comigo, que tem um negócio. Inclusive, né? Teve um querril que você ramelou e nós perdemos o ladrão e a força tática chegou na frente. E eu falei pra você ir aqui e você não quis ir. Agora, a filmagem não é legal, né? Depois que come da comida boa e ele joa, não quer mais, né? Então, é complicado. Mas é assim, eu sempre fiz. Eu sou muito criticado, às vezes, o cara fala, pô, você tá lá, se só põe você... No começo, até um determinado comando, nem aparecia. Era só vídeo mostrando os polícias trabalhando. Aí eu falei, quando eu comecei a tomar invertida, processo, eu falei, pô, peraí. Eu tô promovendo, promovendo, não tenho reconhecimento e ainda não saio na foto. Pera um pouquinho, aí não. E o cara colocava o nome embaixo. Aquelas histórias que eu sempre digo, né? Apagar e come milho, periquito leva fama. E aí o cara colocava o nome embaixo, cara. Eu falei, pô, eu que gravei isso. Eu falei, vem cá, só tem essa história porque alguém registrou, cara. E não foi você. Não foi, cara. Aí é... Mas faz parte, né, gente? Eu ia até perguntar pro senhor, o Elias. Pra você, né? Pra você. O senhor é costume, né? O Corazé, onde você fazia a pergunta? Eu dou umas duras nele, depois do papo disso. Fala de você, né? Quem vem pensa que é meninão, né? Não, mas são amigos, pô. Eu sou o mais recrutivo aqui, pô. Eu sou o mais novo da mesa, pô. Elias, nesse tempo todo, nesses anos todos aí de serviços prestados aí, qual policial de rota que sempre estava envolvido em grandes ocorrências? O nome? Você pode citar ou não pode? Não posso, posso te falar. Nesses anos? Muitos. É assim, seria uma injustiça com aqueles... Sim, não, mas eu vou puxar... Você lembra alguns, né? Eu vou puxar o Sargento Everaldo, cara. Sargento Everaldo. Eu cheguei no finalzinho dele lá e, assim, tem uma história com ele que... Assim, a gente conversava bastante. Ele sempre negou, né? Mas eu vou falar. Eu tinha um passate, eu estava fazendo, acho que o segundo colegial, lá no Jabaquara. E eu tinha um passate velho. Aí estava dando uma carona com uma amiga que estudava comigo e um outro, um negrão, que era também um grande amigo mesmo. Aí arrotou na do outro lado, pá, na avenida, avenida Engenheiro Armando Arruda Pereira. Aí a barcona veio toda apagada. Aí o cara que estava do meu lado estava fumando, né? E jogou o cigarro. Falei, puta, cara, por que você fez isso? Quer ver? Batata. Vixi, parou. Geraldo comandando a barcona. É, desliga o carro e desce. Aquela puta pegada. Desliga, vai atrás do carro. Eu estava de macacão branco. Nessa época eu era funileiro, cara. Caramba. Tinha saído da funilaria com macacão cheio de tinta e tinha uma mocinética cheia de graxa debaixo do meu banco. Ah, tal. Foi lá o terceiro homem, tal. Revistou, olha daqui. Ele não ficou satisfeito, não tinha nada. Foi o negão lá, enfiou a mão embaixo do banco. Chegou o amor de graxa. Aí aquele meu macacão branco lá. Puta que pariu. Eu falei, puta, eu não acredito. Eu falei assim, um dia eu conheci esse cara, cara. Porque eu já tinha uma afinidade com a rota, né? Eu falei, eu quero conhecer esse cara. E aí eu conheci. E ele sempre negou essa história, cara. Ele não lembrava. Não lembrava. Aí eu, fulano, fulano, vai lá e busca aquilo que você jogou. Pô, mas era uma bituca. Acha e busca e me traz. Sabe? Caramba. Enquanto não achou, ninguém foi mal. Mas eu tenho admiração pela história do cara, né? Você vê? Castelinho. Rota 66. Tem uma série de ocorrências. Tinha outro. Sargento Martinez. Esse eu não trabalhei, não foi da minha época. Mas tenho grande amizade. Ego que está aqui. Não é porque é meu amigo e está aqui. Porque eu tive muitas ocorrências. Fizemos bons registros. E muitos outros, né? Então, assim, de nome, eu vou lá atrás. Porque foi quem me ensinou. Quem falou ali assim, cara. Você vai ouvir mais. Falar menos. Mínimo possível. Aqui, quando você está embarcado nisso, você vai fazer isso, isso e isso. Você vai conquistar seu espaço. Você vai sentar na viatura. Neguinho de estagiário vai ficar olhando de cara feia. Vai falar mal. Não vai cumprimentar. Então, é normal. Então, tudo isso você vai passar. Passar. Ninguém gosta de filmagem. Ninguém, ninguém. Você é um estranho. Você é um civil. Exatamente. Então, os caras vão fazer de tudo para você desistir. E foi. No começo foi difícil para caralho. No primeiro dia de patrulhamento, eu me recordo como se fosse ontem. Ninguém conversou na barca, cara. Sabe? Ali, oito horas de serviço. Só parou para ir no banheiro. Aquela bilada de nem comer. Eu passei por isso, velho. Em 92 para 93. Vixe, mãe de Deus. Quem que era? Vou até lembrar. O comandante da equipe era o... Caramba, eu comentei com você agora. Dei até um branco agora. O sargento que eu falei, que era o Vlandex. Trabalhei com o Alberto na tarde, né? E o Cantilho. Cantilho. Rapaz, o Cantilho era embaçado. É, eu deixei o Trem mandando um abraço. É, o Trem também está assistindo a gente. Boa noite também. Abraço, Trem. Eu estava anotando aqui. Está no T. Eu sei que o Feijão, né? Feijão. O Remelio chegava assim e falou, Rego, porque eu já tinha... Porque é assim, o Vlandex, quando você... Naquela época, né? A gente ficava um bom tempo na guarda. Então, você acabava aquilo ou não. Você acabava... Era assim, primeiro você tinha que conhecer o pessoal. Conhecia todo mundo. Conhecia todo mundo. E aí, tinha que esperar alguém chegar em você. E aí, está aí e tal. Quer estagiar, quer vir para cá e tal. A gente, né? Era dessa forma. E eu consegui. E o Feijão, ele... Ele falava para cima e me falou, Rego, chega aí. Se for comer alguma coisa antes de sair para o outro, já come, que hoje nós vamos parar para tomar só um cafezinho. Nossa. E na moral, era só um cafezinho. É, viu? Se tinha umas biladas... Não comia, não. Não comia, não. Era só um cafezinho. Era um pão com queijo, às vezes só. Então, aí ele chegava assim, vai querer o quê? O Esperava pedia, vai querer o quê? Cafézinho. Eu trabalhei com os Billy na rota, meu irmão. Para. Os caras eram Billy, hein, mano? Que isso. E o frio? Eu não quero reunir, mas os caras eram Billy, viu? Ó, quero agradecer ao Marcos Vinícius Oliveira. Obrigado, Marcos. Enviou um super chat para a gente aí. Ele falou assim... Ele escreveu aqui. Ele e a Júnior mostrou o lado da polícia que poucos conheciam. Depois dos vídeos dele, as viaturas na rota triplicaram. Enquanto a mídia fala mal, ele fala o lado bom. E não teste os verdadeiros heróis. Isso aí. Ô, Marcos. Tá aí. Obrigado. Marcos. Marcos Vinícius. Marcos Vinícius. Obrigado, Marcos. Eu vou mandar aproveitar que você... Eu vou mandar um abraço para o meu grande amigo Requena e um dos meus mestres, né, Fica à vontade, sube. Ô, Requena, um abraço para você. Eu não posso falar seu apelido, né? Porque senão você vai falar o meu. Mas... Um abraço, mestre. Um abraço. Meu grande amigo. Minho. Ó, a primeira viatura, Corosa, quando eu cheguei lá no 10... Esse aqui. E foi um negócio... E naquela época era engraçado, né? Em 94. Não tinha esse negócio de você apresentar o documento. Você apresentava o documento primeiro para depois ver onde você ia. Passa aí. Eu coloquei o pé na base do 10. Levei o documento, que era a antiga CSSV, né? A administração. Levei o documento assim. Eu desci o saguão ali. Aí quem que gostou a barca lá era o Requena, o banco de trás. O Finado Barrinho, que era o motorista. O comandante de equipe era o... Hoje o Coronel Mário. Ah, o Mário Alves. É, o Mário Alves, que comandou lá o... Comandou a rota. Passou, né? Os pelotões e comandou a rota. E o banco de trás era o Requena e o Odilon. O mestre Odilon. Pensa num véio bom de trampo. E uma humildade também, estilo... Estilo leite. Você tá vindo de onde? É, primeiro de choque. Você vai trabalhar... Quer ficar no tático? Sim, senhor. Tá com a boina aí? Eu tenho. Então põe que você já vai entrar na viatura. Eu e meu amigo Azevedo, que inclusive depois puder mostrar a foto... Ele que me chamou pra ir pro décimo batalhão, porque nós trabalhamos juntos. Então, primeiro foi assim. Coloquei o pé no batalhão, me apresentei e já fui direto pra viatura. E o Requena foi a primeira equipe que eu trabalhei. O primeiro dia que eu trabalhei foi com ele. Você tem a foto dele aí? Naquele de quem? Do Azevedo? Do Azevedo, tem. E aí é o seguinte... E aquela pegada, viu? Ninguém falava com ninguém. Não. Lá é a mesma pegada. Silêncio total. Silêncio total. Caramba. Você falava, meu, onde eu vim parar? Ó, quero agradecer o Nogueira Júnior, mandou mais dois euros pra gente aí. E ele falou assim, Elias, a tua chega fim de mês. Um amigo do 15 leva. Não sei o que que é, mas ele escreveu isso. É o vinho, pô. É o vinho. É o vinho. É o vinho. Ele que me deu o vinho, pô. Vinho. Ah, tá legal. Se quiser mandar um pra mim também, eu agradeço. Não, não. Não, não. Eu, Gerardi. Eu, Gerardi, que aguentar. Você guarda esse véio aí. Aqui, ó. Obrigado, irmão. Aqui é o seguinte. O Corazzo conhece bem o pessoal que tá aqui, né? O Corazzo conhece o mesmo pessoal. E o... E aqui nessa outra foto que tá aqui, tá eu e o... O meu grande amigo, o Dom Arasco. Dom Arasco. Caraca. Os grandes pilotos de rota. É. Vou pedir pra você mostrar pra aquela câmera assim, ó. Segurar assim mesmo. Naquela... Nessa aqui? É, nessa. Isso. Acho que vai dar pra... Aqui eu acho que dá pra ver, né? Dá pra ver aí, pessoal. Me falha a memória aqui, o Duarte, o Honório, eu, bem fortão, né? Meu amigo Azevedo, o Nimea, né? É o Nimea que tá lá dentro da barca, né? O Nimea, o Teixeira e o nosso amigo... O Meinha. O Arievaldo. O Meinha, Arievaldo. Viu? Arievaldo. Arievaldo. Essa foto aqui foi em 93, lá no abastecimento do 16. Lá no M5? No M5. É, o Murão lá. Olha lá, o Murão lá. Esse Murão aqui é... Eu fiz escola aí. Fiz escola aí? Fiz escola no 16. Então... Na época não existia perigo. E essa foto... As fotos que eu tenho hoje... Por incrível que pareça, eu nunca fui muito ficar tirando foto, né? Sim. Mas as fotos que eu tenho aqui... É o Nimea que manda, né? É, chegou um monte em casa. Ele levanta o seu endereço... Ele levanta o seu endereço. E manda as fotos que manda. A vez chegavam os envelopes em casa, eu falo que diabo é isso aqui. E quando eu olhava, o Dom Arasco mandava foto, cara. Você vê da hora, né, meu? Ele sempre gostou de tirar foto, cara. Eu, quando eu tava no bombeiro, chegou lá no batalhão, lá no 8º GB. Chegou no 8º GB, falou, ó, vamos ter aí pra você aqui. Falei, cara aí. Aí, quando eu vi o nome dele, Dom Arasco, foi o Dom Arasco. Logo imaginei que era foto, porque... Quando ele parava, ele tirava foto, né? Você me mostra essa daí pra galera de casa? Essa aqui, então, essa aqui foi o último... Inclusive, o último dia do Dom Arasco, né? Último dia de serviço dele. Foi o último dia dele? Foi o último dia. Ele até escreveu aqui, ó. É, 93? 93. Na Ibirapuera, 9 de julho de 93. Desfile em homenagem aos combatentes da Revolução de 32. Ó, último serviço. E passou pra reforma. Caramba. Então, tá aqui o Dom Arasco, um grande abraço, meu amigo, o Sargento Dom Arasco. Então, tem eu aqui, o Azevedo, né? E o Dom Arasco. Legal. Que recordação. Tem, é. Então, eu tenho. É que nem eu falei, lembra que eu comentei com você? Falei, ó, se tiver alguma foto, pede pro Elias, porque eu não tenho. É, tem um acervo, né, Elias? Vantagem em vídeo, né? Que você pode ouvir a voz e tal. Então, mas é que eu falei. Mas, é, o bom disso tudo, é, você tem, você acaba, você vai embora, você fica com os amigos, né? Porque, alguns inimigos ficam pra trás também, mas porque a gente, aquilo que eu falei, né? Você, né? É uma família. Isso aí faz parte. Faz parte. Eu falo pra todo mundo, a pessoa fala pra mim. Dentro de uma empresa, em todo lugar, né? A polícia militar é uma família? Falei, é. Ah, mas se dá bem em todo mundo? Falei, não. Como não? Falei, amigão, você se dá bem com todo mundo da sua família? Exatamente. Não tem como, né? Não tem, velho. Você não pensa? A diversidade é muito grande. É, é muito grande. É uma família. Então, requeram um abraço. Eu tenho os mais outros aí que eu vou passando aí com o tempo, a gente vai conversando, né? Com vários professores aí que eu tive na vida. E o Simões tá aqui, eu tenho foto com ele. Simões tá aí assistindo, a Anny, o Fábio, Daniel, Rego, é filho? Eu, esse aí, o Daniel Rego é meu sobrinho. Sobrinho. Meu sobrinho. A Anny trabalhou na base lá. A Anny, é. A Anny, tá aqui. A Anny Oliveira. Tá em Portugal, né? Portugal, né? Portugal. Portugal, Anny. Obrigado aí pelo carinho. Um abraço, Anny. É, só Caveira DNA tá assistindo aqui a gente também. Uma galera. Obrigado, pessoal. 104 pessoas na live, muito bacana. Simões também. Simões tá sempre aí o maior admirador do trabalho da Rota também. Ô Sub, o senhor teve um QRU aí do boliviano, né? Foi. Foi antes de, um pouco antes, eu ir pra reserva. O senhor quer contar um pouco esse QRU aí pra gente? Essa ocorrência aí foi boa, foi destaque, foi destaque muito bom, não só na mídia nossa, né? Mas fora. Patrulhando pro Santo André, tem uma época aí que o pessoal tava denunciando um monte de ladrão, escondido, tal lugar e tal. Então, chegou pra nós um informe pra nós, falou, ó, um amigo nosso, né? Ligou, falou, Rego, tem uma mulher que tá ligando pra mim aqui, só que, um polícia, né, amigo meu? Só que eu não tô de trampo. E é o seguinte, é, lá é só boliviano, é oficina. Então, só que ela tá suspeitando um cara que ele chegou lá pra trabalhar lá, mas o cara, rapó a cabeça, tá quietão, não conversa com ninguém, sempre moadinho, tal. Não trabalha. Não, ele trabalhava, só que ele ficava peoninho, não conversava com ninguém. Aham. Né? Falei, tá bom, vou encostar lá. Aí ela falou, aí eu falei, mas qual que é o QRU? Eu falei, ó, segundo consta aí, o pessoal tá achando que ele tá envolvido na morte, que teve um casal lá na Bolívia, acho que foi em 2000, deve estar marcado agora aí. É. Teve um, devo ter até foto do QRU que sai na televisão. E aí ele falou, ó, meu, e parece que ele tá envolvido, ele e o irmão dele que mataram esse casal, e ele rapou fora. E tá escondido lá. 2018. 2018, fala bom. 25 de janeiro. É, janeiro. Falei, vamos pra lá, né? Caímos pra dentro, chamamos a mulher e tal, liberou a entrada, falou, ó, tudo bem, tal, 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 tal. Caímos pra dentro, ele tava lá na máquina de costura, quietinho. Aí eu falei com os caras, ó, vamos ficar ligeiro, né? Bom, demônio. Sabe qual é que é? Amigão. Não, mas quando levantou, eu já não sou alto, velho, tem um em 73, eu acho que o cara tinha um metro e cinquenta e cinco. Versão baixa. Não, aí ele pegou, versão baixa, só que ele nem olhava pra você pra trocar ideia. Aí pega o nome do cara daqui, levanta daqui, levanta dali, levanta daqui, levanta dali, nada, ele levanta nada. E não aparecia nada. Aí se eu me falhar a memória, eu acho que eu tinha feito contato na base, né? O pessoal, se tem um lugar que eu admiro, é informação da base. Não, não. Ali é fora do comum. Aí ligamos lá, o cara, passamos o nome e tal, nem aqui no sistema nosso tava acontecendo muita coisa. Aí os caras ligaram pra cá, ligaram pra lá, tava procurado pela Interpol. Tava procurado. Na Interpol. Aí fomos levantar esse QRU e o copão verifica melhor aí que chegou a informe daqui que tá procurado pela Interpol. Aí fizeram contato com a Polícia Federal, tal, 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 realmente. Aí tivemos que trazer ele pra São Paulo e de lá ele foi, o pessoal veio buscar ele depois, né? Estraditado. Foi estraditado pra lá. E ele realmente, se me falha a memória, ele tinha matado o casal. Violentaram a menina, se me falha a memória. Mataram o cara, violentaram ela na frente do namorado, mataram o cara e deixaram, mataram ela também e raparam fora. Aí o que que aconteceu? A mulher, filho que nós levantamos depois, a mulher ela veio, ele veio com a mulher e com uma filha, uma criança, não lembro se é homem ou mulher, menino ou menina, né? E quando ela ficou sabendo do que ela não sabia, quando ela ficou sabendo do que que era o QRU, porque que tava vindo pra cá, ela abandonou ele na rodoviária. Ah, é? Ela abandonou ele. Caramba. Quando ela ficou sabendo, ela abandonou ele na rodoviária, pulou fora e ele, porque ali, tem uns lugares de São Paulo aí que o pessoal se ajuda, né? Vem lá, vem tal lugar. levar, levamos pra lá e vieram buscar ele, ficamos lá na Polícia Federal a noite toda até, o pessoal vim buscar ele e levar, levaram ele de volta pra Bolívia. Aí fomos, saíram na mídia. O cara, a ideia ali atrás do Estado da Portuguesa é deles mesmo. É, o policial do Mêncio, se puder mostrar na câmera, o senhor recebeu aí um... Então, recebi, né? Mas é assim, graças a Deus, isso aqui é claro que não, deixando bem claro aí, que não sou eu só que trabalho, é equipe. É equipe, né? É equipe. Os caras falam assim, ah, o sargento... Não, tem eu como comandante de equipe, tem o meu motorista, tem o banco de traseiro, então todo mundo, cada um faz a sua parcela, né? E eu costumo dizer que eu já trabalhei com muitos bons policiais na patrulha, que é uma puta de uma escola. O 01, né? O 01. Só que aí, o que acontece? Às vezes o cara vai pra... O polícia, ele vai lá trabalhar na especializada, ou volta. Que seja, ou jibaep, ou força tática, não dá certo. Por que ele não dá certo? Porque ele não consegue, não é dele, quer dizer, ele não consegue se enquadrar em trabalhar em equipe. O cara é muito bom no que ele faz, só ele e o parceiro do lado. Ele e o polícia do lado. Sim. Porque ele trabalha tanto tempo, um cara que ele vai bater o olho ali, vai olhar e fala, ó, já sabe o que fazer. Só que às vezes ele não consegue se adaptar, o quê? Hoje, ele é quarto homem, você tem a função de quarto homem. Porque a formação da equipe tática é de um de uma troca especializada ou outra. É, é totalmente diferente. Então, não que o cara não seja bom com aquilo, né? É porque ele não conseguiu se enquadrar. Não vai se adequar, né? Não vai se adequar, né? Isso eu falei, não pode, quer dizer, o cara trabalha na rota, trabalha em qualquer lugar, ou da EIP trabalha na rota. Não é assim. Na prática, não é assim. Não é não. Formação, prepara o outro. Já vimos muitos bons policiais que vieram de área pra rota, não se deram bem. Sim. Os caras eram bons pra cacete na rota, a gente indicava às vezes lá. Pô, já está aí fulano lá de tal batalhão, chegava na rota, o cara ia embora. Imbora, né? Não virou, não virou, não se adaptou, não se sentia bem. Outro saiu da rota, foi parada, também não se deram bem, porque a formação é outra, né, cara? É totalmente diferente. Então, não é porque o cara é ruim, não. Não, não, não. Tem cara, você vê os meninos, os polícias na área aí que você fala, caralho, o cara deu nóis picados. Os caras ligeiros, né, meu? Um dia depois que você saiu, tinha um estagiário, trabalhava no terceiro batalhão. Eu ajudei ele na base lá. O cara falou, eu quero ir pra rota, meu sonho é servir na rota. No primeiro dia de estágio, primeiro dia de estágio na rua, ele pediu pra equipe voltar. Pra voltar. Pra voltar, hein? Não esperou até o final do patrulhamento. Caramba! E era um puta polícia. Teve cara que foi puta polícia. A gente viu o que a gente viu. Eu não mostro isso aí. Fazia lá o EO, né, o estágio de aperfeiçoamento lá. Ficava lá, tal. E quando ia pra viatura, primeiro dia, não é pra mim não, vou embora. O cara chega lá, ele não se sente bem. Eu acho que até espiritualmente, Elisa. Eu acho que eu acredito muito em isso, sabe? Tem, tem, tem. Aí você vai pra um lugar, ali não é o seu lugar, cara. Você não vai virar, cara. O cara é na área bom pra cacete, trabalha em viatura grande. E nós indicamos mesmo. Eu cheguei a indicar, mas por isso que eu tinha, porque chegou lá na rota, não foi, meu irmão. O cara chegou, ele falou, não dá pra mim isso aqui não, vou embora. Quem falava isso era o Meinha. Meinha, né? O cara vê aquele RGB na porta, é o sonho. Mas quando ele senta ali, que ele vai ver o que é. É complicado, meu irmão, é complicado. Sem contar que é uma responsabilidade muito grande. Não, lógico. É um nome que você carrega aí, você vai carregar. É um batalhão muito político, é um batalhão, é complicado trabalhar na rota. O Tenente Feltrin perguntou aqui, né, pra mim. Feltrin, meu amigo Feltrin. Tenente Feltrin. Eu dei aula pra filha dele, inclusive, que foi minha aluna. Ah, é? Acaba o Feltrin. Isso. Legal. Foi minha aluna. No M6. Que da hora, cara. Pra você ter uma ideia, eu esqueci o que era do sargento agora. Eu tava lá no BTA ainda, e ele veio pra Noturno estagiar com a gente. Aí, trocando ideia e tal, eu era terceiro sargento, ele segundo. Ele olhou pra mim e falou, Rê, que você não lembra de mim, né? Foi não, caralho. Da onde? Falei, irmão, você deu aula pra mim em 2005. Entendeu? Cara. Você deu aula pra mim na minha escola de soldado em 2005. Pô, pra mim isso aí é uma honra, velho. Você dá aula pro cara e trombar pro cara depois, segundo sargento. Tem muitos que eu trombei aí, virou oficial, e tá aí, velho. Isso é gostoso ver isso aí. Sim. Porque no começo é assim, né? Eu passava aquilo que eu conheci, que eu aprendi. O que que a gente, o que que foi passado pra mim? Você quer cobrar? Beleza. Mas primeiro você tem que ensinar. Um cara que me ensinou muito, um cara que me ensinou muito isso aí foi o Yuxiu. Yuxicado. Sim. Ele falou, amigão, aqui é o seguinte, você quer cobrar o cara? Primeiro você ensina. Depois você cobra. Não adianta você cobrar sem ensinar. Porque não adianta, você vai ficar, vai falar que eu não quero o cara se você ensinou. Porque o cara não sabe, pô. Não sabe, pô. Não tem discernimento. Então, e isso assim, eu levei isso pra vida toda e eu fazia isso. Na escola soldado, era meio pesado porque eu pegava. Mas depois os caras viram, eu perguntava pros alunos assim pra mim. Falou, deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. Vocês querem ser polícia de fato ou querem ser funcionário público? É, porque tem. Tem diferença. Tem diferença. Porque tem muitos que entram aqui só pra quê? Ah, meu, é estabilidade de emprego e tal, não sei o quê. Explica essa diferença pro paisano, meu. É, tem que explicar. É assim, tem muitas. Não é só de agora, não. Do passado, não. Não, a diferença do funcionário público tem gente. Sempre teve. Sempre teve. Tem aquele cara que entra, que ele fala, meu, vou ser polícia. Mas o que é ser polícia? Meu, eu quero trabalhar na rua, quero ajudar as pessoas, quero pegar ladrão. Beleza. Agora, o cara quer... Sabe pra que você quer entrar na polícia? E eu sempre conversava com os alunos. Você entrou na polícia por quê? Aí ele falava assim, ah, meu, estabilidade de emprego. Então, pra mim, o cara que entrou na polícia por estabilidade de emprego, com todo o respeito, faz o seguinte, vai lá pra... Não é um cara vocacionado. Não é, não é vocacionado. Então, faz o seguinte, presta pra qualquer concurso público. Exato. Você vai lá, você fica bem, você vai se dar muito bem, né? Ah, como já aconteceu também, de repente o cara tá lá e acaba pegando gosto. Sim. Ah, acaba pegando gosto. Mas na grande maioria, se o cara entra pra ser... Quero ou não, eu quero mais estabilidade de emprego, esquece. Ele vai trabalhar interno e vai trabalhar interno e vai ser muito bom naquilo que ele faz, porque a PM também, vou deixar bem claro, né? A PM também, ela tem espaço pra todo mundo. É. É a PM, né? Ela é. Ela não vai funcionar... Muitos departamentos, né? Interno. Quem tá na rua depende de quem tá interno. Sim. Assim também, como quem tá interno depende muito de quem tá na rua. Sim. Entendeu? Não vou falar, não vou ficar no método aqui, não. Quem faz a polícia, quem tá na rua, não. É um complemento do outro. É um complemento do outro. É uma engrenagem. É uma engrenagem. É uma engrenagem. Se você quebrar um dente, vai rodar em fosso. Exatamente. Né? Então a gente tem que também tirar o chapéu pro pessoal, mas eu ainda sou do princípio que minha opinião, não sei se o Coraz vai concordar comigo, mas a minha opinião, minha, né? Minha opinião. Dizem que opinião, aqui pode falar da vontade, né? Dizem que opinião é que nem bunda, né? Cada um tem sua. Certo? Só que é o seguinte, minha opinião, eu acredito, acho não, porque eu sempre digo, quem acha não sabe. Eu acredito que o polícia, antes de trabalhar interno, ele deveria trabalhar um pouco na rua. Sim. Pelo menos cinco anos, tá? Pra conhecer a atividade fim. No mínimo, cinco anos. Pra conhecer a atividade fim. É, ela é. Pra conhecer a atividade fim. Porque aí ele vai sentir que quando ele estiver lá dentro, ele vai saber as necessidades que o polícia passa na rua. Aí o polícia, quando a polícia chega lá na administração, me ajudando nisso aqui e tal, rapidinho ele vai administrar pro polícia. Sim. Ele já vivenciou aquilo. Já vivenciou. Exato. Qual que é? A gente pegava umas ínguas aí, né, o Coraz? Aquele cara que tem, eu costumava falar que ele tinha a síndrome do P4. Rapaz, ele não pagava, principalmente no Batalhão Diária. Pra ele pagar um material pro polícia antes, o que que é isso? Nossa. Ele guardava o negócio, deixava estragar, mas não pagava pro polícia. Misericórdia. Pô, eu falo pra você que aconteceu comigo no décimo, há muito, muito tempo atrás, né? Há muitos anos atrás. Você faz lá o... Coloca, que eu chamo de romaneio, você coloca lá o número do seu calçado, roupa e tal. Por isso, eu calço 39, por isso ele veio pra mim com a bota 41. Falei, amigão, eu calço 39. Não, mas já fazia de propósito aí, né? Não, não. Aí ele falou só. Já fazia de propósito aí, viu? Aí entra aquilo que eu aprendi com o Landex. Falei, ô, Calvo, é o que tem. Se vira aí pra trocar. Falei, legal. Falei, ó, toma esse bagulho aqui e não vou assinar. Não, mas você tem que assinar. Falei, ô, filho, eu não vou assinar. Você tem o meu romaneio, você sabe o número que eu uso. Se não vier a bota no meu número, eu não vou usar. Agora, se você quer que eu assine, eu faço o seguinte. Eu faço um documento que você tá me pagando a bota 41, que foi feito romaneio, você tá me dando e tá me falando pra eu me virar. Aí você segura o B.O. Não deu duas horas, amigão, apareceu a bota. Só dá 39. Puta merda. Manda chamar o Rego aqui que eu vou pagar a bota. Não, você tá entendendo? Não, ele me encontrou no pátio, ô, Calvo, desce lá que apareceu uma bota lá. Tava lá no fundão, apareceu uma bota lá. Aparece, pelo amor de Deus. Tô falando, é de propósito, caralho. É de propósito. É umas palhaçadas que não tem, meu irmão. São as coisas que não tem necessidade, meu irmão. Ó, pra você ter uma ideia, Corazio, quando eu fui pro 22, eu fiquei numa companhia lá, o pessoal falou, ô, sargento, vai embora não, fica aí. Por quê? Quando eu assumi o P4 lá, tinha muito material encostado. Por quê? Porque o polícia... Deixava de pagar. Não, deixava de pagar, meu. O cara tá na rua, colete. Se eu envio a polícia com o colete sujo, ô, tem capa de colete, paga pro polícia. Eu fiz uma relação lá, ô, tá zoado. Não recolhi e manda embora, pô. Porque se você não troca, a PM não te manda. Exatamente. Vê que não tem necessidade. Não tem necessidade. Aí não vai baixar. Aí eu falava, o que é? Os caras falaram, não vai embora não. Eu falei, tchau, filho, até lá vista. Os caras... Que companhia você ficou lá? Eu fiquei na... Eu fui pra segunda companhia. Segunda. E depois eu fui pra primeira, antes de voltar pro 41. A segunda é embaçada, hein? Entendeu? E aí era isso aí, acontecia. E eu não detesto injustiça, ô... Sim. Quer dizer, eu detesto. Detesto injustiça. Ah, isso aí, exato. Simões, boa noite, irmão. Tamo junto aqui. Então, o Tenente... A Anny aqui, a Anny Oliveira. O Anny, eu lembro sim, pô. Como eu não lembro do Conte, pô. O Conte, porra, né? Eu nunca trabalhei com ele na barca, tá? Porque a gente era de uma outra geração e outra. Eu, na época, se eu não me engano, ele trabalhava na noturna, o Conte, né? O Conte, a gente trabalhava na noturna. E eu sempre fui da Rota Vespertina, tá? Quando eu trabalhei na Rota Noturna, eu trabalhei na Rota Noturna em 1987, pra você ter ideia. Então, é... Mas eu lembro do Conte, pô. Não tem como não... Porra, meu irmão. Entendeu? Tinha 17 anos a Rota. Oi, Lia. Deixa eu perguntar um negócio. Você fugiu um pouco aí, mas... Tá bom, Anny? Obrigado, viu? Peraí, antes você pediu... Antes que... Só pra não fugir do Tenente Feltrin. Não, só pra não fugir do Feltrin. Vai pegando o Feltrin, né? Vai pegando o Feltrin. O chefe, o chefe, nós vamos brincar pra ele aqui. Eu já tinha falado do Feltrin. Sim, o Tenente, vocês estávamos na Força Tática fazendo EAP e aprontaram alguma coisa numa festa italiana. Policiais de São Caetano ficaram apapurados. O rapaz, não... Não ia perguntar um negócio por isso. É assim, ó. Naquele tempo ali, a gente era um pouquinho doido, né? Sim. Então, teve um cara rapidamente, assim. Depois você me correja. Sei que um cara arrumou uma festa lá e São Caetano é um... Festa italiana. Festa italiana e São Caetano ainda é um negócio bem político. Naquela época lá, São Caetano era... Naquela época, São Caetano era considerado a primeira polícia do... Cidade planejada. Cidade modelo, né? Cidade modelo. Aí teve uma treta lá e o cara foi folgar com a gente. Na verdade, acho que ele estava folgando com os polícias da região lá. E a gente estava fazendo EAP. Falei, vocês vão trabalhar hoje, final de semana, vamos pra lá. Amigão. Eu acho que nós demos uns conselhos pro povo. E os caras ficarem desesperados. Falei, meu, não faz isso não, velho. Falei, por quê? Não, cabo, você é louco e tal. Aqui é outra pegada. Não faz isso não que vai dar um zulu do caralho. Falei, ô filhão, vai folgar pro capeta. Mas com a polícia não folga não. Polícia é tudo igual a todo lugar, velho. Não folga pra polícia não. Resumindo, resumindo, foi mais ou menos isso aí. Depois você me corrige, né? Quem que foi e perguntou? Foi o Feltrin? Tenente Feltrin. Mas eu acredito que tenha sido mais ou menos isso aí, né? Feltrin. Então os caras ficaram meio desesperados com a nossa presença lá. Porque não tava acostumado com isso aí. Que o pessoal... É um jeito delicado do... Mas vocês abordaram o cara que tava folgando? Conversamos com ele. Se me falha a memória, nós conversamos, sim. Batemos um papo legal de... Uma boa conversa, né? Uma boa conversa resolve. Foi devidamente orientado. Orientado. Então tá bom. Luciano, obrigado, meu irmão. Luciano também começou o projeto de jiu-jitsu deles. Ah, meu. Boa sorte pra vocês aí. Boa sorte. Boa sorte. Deixa eu te perguntar uma coisa. Como é que você iniciou assim nesse ramo aí de... Você falou que você trabalhava com funilaria. Aí foi... Aí eu percebi... Como que despertou o interesse pra você? Trabalhei com funilaria. Trabalhei no McDonald's. McDonald's? Fiboy. Peraí. Foi o Fiboy. Não, foi o Fiboy. Não, o Fiboy começava. Foi o Fiboy começava. Essa aí era de lei, né? Era de lei. Fiboy ali... Agora fala uma coisa pra mim, na época do McDonald's. Você conhecia aquelas... Aquelas cebolinhas redondinhas, não? Como que é? Como é que é? Fazia o que lá? Como é que é? A lá de cebola? Já pensou? Qual foi o início aí? Início, início, início. Foi em 91. 91? Eu era cinegrafista do Gil Gomes. Ah, você trabalhou com o Gil Gomes? Trabalhei com o Gil Gomes. Tá, mas você iniciou assim com cinegrafista? É, na verdade eu não tinha... Então, mas o que que despertou? Como é que você começou? Então, eu cumpri uma câmera. Oh, que legal. E eu falei, caramba, né, meu? Eu gostava da atividade policial. Sim, mas só que eu tava aprendendo. Aí o que acontece? Minha vizinha era vizinha... Aliás, minha vizinha era a mãe do Gil Gomes. A mãe do Gil Gomes? A mãe do Gil Gomes. Morava praticamente em frente. Ela foi lenda aí mesmo. Eu conheci o Gil Gomes. Sim, ela foi lenda. Porque eu trabalhava no mercado no Sonda aqui em Santo Amaro e ele fazia compra no Sonda. E eu era empacotador. Olha só. Eu levava a compra no carro dele. Aí você começou a desenhar grafito. Aí o que... Não, eu não comecei. Eu cobri, na verdade, no primeiro dia eu cobri a falta de um cara que trabalhava com ele, que me conhecia. Pergunta, você comprou uma câmera ou uma filmadora? Uma câmera. A gente chama de filmadora na época. É, na época ela era uma grande vez. Ela era grande. Põe ela no ombro e... Isso, em 91. Exatamente. 91. Uma fortuna. Tinha o programa aqui agora, que tava no auge, né? Então, eu falei, bom, se eu puder... Aí o cara gostou do meu trabalho, o Gil Gomes. Eu falei, puta, eu ouvi o cara no rádio, quando era moleque. E depois, olha, a satisfação de poder estar com ele do lado, acompanhando a ocorrência e na rota, cara. Primeiro dia. Primeiro dia. Nunca vou esquecer. Léo Madeiras, cara. Fazer uma merchan aqui. Seis ladrão tentaram a sorte com os policiais. E ali teve uma cacetada. E seis, infelizmente, não resistiram. Sim. Depois, Zona Sul. Porque eu não trabalhava todo dia. Era cobrindo folga, cobrindo situações com ele. Fundão da Zona Sul de São Paulo. Também uma linha de trem, né? Os caras fizeram roubo no ônibus, deram tiro pra caramba. E a gente tinha um rádio comunicador. Você lembra da época do tranque, né? Sim. A gente não conseguia copiar. Então, o que a gente tinha? A gente tinha um contato lá, um HTzinho, e vinha direto da central. Kenwood. É, exatamente. Eu lembro do Kenwood. Kenwood. Quantas que a gente carregava ali pra poder copiar? Então. E aí vinha, né? Putz, os caras estão indo pra uma ocorrência lá. Pega aí a estrada do Campo Lipo e afunda. Pô, bora. E você deslocava assim, viatura dele? Não, reportagem. Não, não. Então, mas era de que rádio que era? Era o rádio. Não, não. O rádio que a gente recebia era o rádio comunicador. Não, não. Eu digo, ele trabalhava em que emissora, o Gil Gomes, nessa época aí? Não, o SBT, não. Não é? Então, ele já estava no SBT. Ah, ele estava aqui agora. Aqui agora. Porra, que da hora, cara. Aí, pô, eu peguei uma fase boa nessa época, né? E aí, as ocorrentes... Daí sorte que toda vez que a gente acompanhava, tinha uma ocorrência de confronto. Toda. E ele não entrava. Não, não segura, segura. Eu falei, pô, Gil, dá pra pegar. Eu me recordo de uma que nós pegamos, se eu não me engano, no Horta Florestal. Zona Norte. Zona Norte. Aquela lá. E os caras caíram pra dentro do Matagal. E ele, não, não vai. Falei, eu vou, não vai, não vai. Foi um dos motivos que eu saí. Porque amarrava muito. O Gilomes. É, porque ele era muito responsável. Sabe por quê? Então, ele não gostava de se expor mesmo. É, de se expor. De preservar. De preservar. E ele era um cara rígido, cara. Muito rígido. Muito profissional. Então, o começo da carreira ali foi... Com o Gil Gomes. Com o Gil Gomes. Isso. E a mãe do Gil Gomes era amiga... Era vizinha de frente da minha casa. Que legal. É. E aí, o que aconteceu? Eu falei, Gil, não dá pra ficar, tal. Quero montar minha produtora. Aí, montei uma produtora. Montei uma ilha de edição naquela época. Era aquela... Noventa e três, eu cheguei. Não sei se você recorda do sargento Parra, da motora. Sim, Parra. Grande amigo. Ah, ele foi pro M. Quando ele saiu de lá, ele foi lá pro sexto M. Fala, meu, Paulo. Fala com o soldado. Primeiro, ele ficou no tático do sexto. Ficou um tempo no tático do sexto. Depois, ele ficou no soldado. É. E aí, aquele bigodinho fino dele... Noventa e três. Eu acho que a turma dele de sargento foi noventa e três. Nós apoiamos ele uma vez na ocorrência. Noventa e três, que eu tava lá na base. Ele tava voltando da escola de sargento. Noventa e três. Aí, fizemos amizade. A gente atirava junto lá no Paulistano, lá no Horto Florestal. No Horto lá. Então, a gente atirava, eu carregava munição, a gente atirava. Aí, comecei a me infiltrar mais ainda no batalhão. E dali pra frente, fui devagar ganhando a confiança. Aí, tinha o P5, lembra daquele tenente que vendia as coisas na base lá? Ah, isso aí, é. Faleceu. Ele era lá de... Lá perto de Arujá. Então, aí, tive o anel. Recebi meu primeiro capote lá. Pô, queria ter um capote. Pô, parra, viu o que que dá aí? Aí, ganhei desse tenente. O capote. Boina. O anel. Pô, esse anel aqui é de noventa e dois. Não, noventa e dois, não. Noventa e quatro, cara. Cara, não vai. Pô. E ele que fazia. Esqueci, tá na ponta da língua. Faleceu. Ele fazia artesanalmente? É, ele fez lá um jeito pra vender lá. Vários anéis lá. Tinha uma fabriquinha. E aí, sim. Puta, na ponta da língua. Eu não falo o Zé das medalhas, que você vai chamar de Zé das medalhas. Não, não. O que trabalhava no P5 lá. Tem um sargento aí que tem negócio de estar hoje na mídia aí, que era P5 junto com ele. Esqueci o nome do sargento. Foi tanta gente que passou naquele P5. É. Que parava na base lá, abria o tampão do carro. Eu não cheguei a ver. Eu sei quem é. Sabe? É um braço. Não, eu sei quem é, mas eu sei. Aí, aí, começamos a fazer um trabalho bacana lá. Ele faleceu, né? Faleceu. Eu sei quem é. Tá marido, acho que da Maria Helena. Esqueci o nome dele, cara. Tá na ponta da língua também. Tem um... E aí, depois disso, né? Eu comecei a trabalhar em cima do filme. Aí já foi em 2006. Sim, então, então, Alias. Outra coisa, como foi produzir aquele filme, cara? Como é que... Falou que o Aldo... Quanto tempo demorou pra produzir aquele filme? Aquele filme só de gravação. Voltou, voltou? Legal. Beleza. Deu um pico. Tá. Aquele filme só de gravação demorou na base. Só na base eu levei, acho que, uns oito meses. Oito meses. Muita interferência. Que ano que foi aquele filme? 2007 pra 2008. Eu já tava indo embora da rota essa época. E ali, mas foi muita interferência. Você voltou e depois... Que ano? 2009? 2009, acho. Eu nem lembro mais, mas acho que foi 2009. Eu saí, acho que 2008 pra 2009. Aí depois o Coronel Telhada me levou de volta, mas aí eu peguei e fui embora. Entendeu? Aí tava indo numa outra unidade e aí acabou não dando certo mais. Porque eu acho que tudo tem um... Tem um tempo. Tudo tem um fim, né? Tem um tempo, né, cara? Tem um tempo. Tem um tempo. E eu cheguei lá e eu senti que meu tempo já tinha acabado na rota. Aí eu pedi pra ele e ele falou, não, quer ir embora. Eu falei, não quero ir embora e tal. E ele me apresentou. Mas aí ficou oito meses fazendo... Oito meses. Sabe o que acontece? Aquela viatura lá. O que era aquela viatura? Aquela viatura lá era uma viatura alugada. Era alugada? É. Tem outra história aí que um dia eu conto. Você viu as bastidores, cara. As bastidores. Eu pagava aluguel daquela viatura e o cara não recebia. Caramba. Eu pagava aluguel e o cara não recebia. Você tá brincando, né? Foi foda. Peguei um tempo aí. Na verdade, nós alugamos duas blazers. Sim. E naquela época, você lembra que o R voltou pra porta... Tinha um canal... Quando eu tava lá, voltou pra porta dianteira. Você mandou adesivar tudo. Mandei adesivar. Aí chegou o pessoal do Seconsoc, lembra? Sim, né? Era 5TM, né? 5TM, né? Aí os caras... Era 5TM. 5TM, não. Que não pode ser igual. Falei, porra, mas é um filme da rota. É um filme da rota, cara. Coloque o quê? Não, vira o R ou o contrário. Falei, não. Fica jegue. Aí coloquei no capô da viatura. Falei, já que é pra ficar diferente. Ah, mas tem um cilindro de gás aí. Pô, tem só interferência, interferência. Falei, tudo bem. Tá gravando dentro do BTA. Agora eu vou gravar na rua. Então, primeiro dia. Saindo com aquela barca. Passou pelo trânsito. Não tinha prefixo na viatura. Os caras já... Mas me fala uma coisa. Você saia com a barca, mas saia escoltado ou não? Saia escoltado. Saia escoltado com uma equipe de área sem prejuízo. Ou seja, pagou... É. Quem fazia escolta era na viatura de área. Ah, pensei que era uma equipe de rota que ia. Não, não. Esse era um grande problema. Porque quando a gente chegava numa comunidade... Porra, mano, era uma viatura, caralho. É, mas... 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 Eu gravava à noite, porque normalmente a disponibilidade de atores era à noite. O cara trabalhava no mercado de dia, trabalhava em outro lugar. Porque a profissão de ator é uma profissão complicada. Não tem fixo. Aí, bom, lá. Gravávamos à noite. No dia seguinte de manhã tinha um coronel. Vamos ver o que você gravou. Sentava na frente, põe aí, puta, tinha que mostrar. Saneava. Dava uma saneada. Não, não, isso não pode. Tira nas costas, nem... Você tá louco, não sei o quê. Falei, é um filme, porra. Não é... É uma ficção, não é um institucional da PM. Sim. Porra, e aí tinha que gravar de novo. Não, que se não fizer, eu vou dar QTA e não vai ter gravação na rua. E foi assim o filme inteiro. Deve ter sofrido pra cacete. Era pra sair do meu jeito. Sim. E se eu te falar que nem 30% do filme foi como eu gostaria. Porque tinha, não, e a minha imagem, tinha muito ego. Passou pelo filtro, né? Ah, não, e não pode. Mas é o que você falou, né? Passou pelo... Porque esbarrou no ego, né? Esbarrou. Aí que era o problema, né? Eu vou dizer uma coisa, a gente tá falando de ego. Pessoal, aqui é os bastidores, viu, do filme. A gente tá falando de ego e a gente tá falando... Vai dar mais problema ainda. Por exemplo, você lembra do Pesseguini, né? Chegou a trabalhar com ele, né? Não, não tava lá. Ele tava na noturna e ele tava... Não, não, mas eu não tinha voltado ainda. Só já tinha voltado. Só já tinha voltado. Só já tinha voltado. Pois é. Teve a história, pessoal, pra quem não sabe... Pesseguini já era da Vespertina. É. Hoje, 10h45 da noite... É, hoje, né? Vai ter o documentário. E eu participo desse documentário. Aí você vai ver o que é ciúmes de homem. Porque eu conheci o Pesseguini, trabalhei com ele, cedi imagens pra Record. Vai rolar Record? Hoje, Record. É na Record. 10h45. Depois do podcast, o pessoal assiste. Já vai pra Record. Primeiro fica aqui, depois vai pra Record. E muita gente que fala no documentário, voltou atrás da primeira opinião, cara. Voltou. Pô, não, não, mas... Depois, na frente das câmeras, a coisa mudou. Mas apareceu uma testemunha que diz que não tem dúvida que foi o menino, né? Não tem. Não tem 100% de certeza. Pô, gente que tá no meio policial. Vamos lá. Perícia, polícia civil, polícia militar. Como é que você... Você pode comentar um pouquinho? Isso aí, você que tá envolvido. Claro, claro. O que você acha daquela ocorrência? Não foi o menino. Não foi o menino. Não foi o menino. Eu também. Eu não sou. Você sabe o que eu achei? Você sabe o que eu achei que foi muito... Foi muito convicta a opinião de quem chegava na hora. Primeiro, já foderam o local. Sim. Já no preso, já foderam o local. Vamos ser técnico, né? Virou a rua direita dentro da casa, né? Mas não, foi o menino. Porra, falei, mãe de nada. Os caras chegavam lá e falavam, né? Em 48 horas já tinha laudo do menino que... Pô, pós-morte psicológico, psiquiátrico. Pô, assiste por cima. A doença que não tinha. Esclareceram e arquivarem em tempo recorde, né? Isso aí é absurdo. Tinha... Você esteve lá, né? Estive no local. Estive no local. Estive no local, parcado de rua. Na hora lá, na hora. Foi, eu acho que, a terceira ou quarta viatura que chegou. Mas você entrou lá dentro da casa? Entrei até a porta, onde foi permitido. Mas já estava contaminado o local. Mas já estava contaminado o local. Já estava contaminado, cara. Já estava contaminado. Eu vi uma reportagem esses dias atrás aí, um perito falando que... Sobre isso que eu... O perito falou. Quando chegar no local, esquece. Já estava tudo contaminado. Entrou um monte de polícia lá. Mas tem uma testemunha hoje? Hoje, nesse programa? No programa, eu vi um perito... Ele vai revelar que foi o moleque que matou. É, ele vai falar que o menino comentou que queria fazer um assassinato, matar a avó, uma coisa assim. Isso aí foi mostrado anteriormente nas reportagens. Sim, mas é a primeira vez que o menino fala. Ah, tá. Que era amigo dele de escola. Porque até então, tinha só os repórteres falando isso aí. Muita gente que trabalhou na base, a gente comentou até no nome aqui, no comecinho lá da filmagem, que fazia bico com ele. Ele falou, meu, ele rendirigiu o moleque. Para estacionar direito. A advogada, eu pensei, esperei muito mais dela nos depoimentos. Porque ela segurou. Falei, doutora, quer dividir a responsabilidade comigo? O que você me passou, aquilo que você não tiver coragem, você me passa, eu falo e a gente segura. Não, não, não. Fica tranquilo que eu vou falar. Ela mandou a fita daquele carro estacionando, as imagens, para os Estados Unidos, para fazer um laudo. E ali tiraram duas frames. Ou seja, na hora que alguém tirou a cabeça do lado de fora do carro e colocou, que estava do lado do passageiro, aquela frame foi cortada. Pô, muita coisa. Ah, tem uma cabeça fora do lado do... Mas isso não passou aqui no Brasil. Não, no Brasil não. Não. Aí o que acontece? Ela falou, Elias, eu usei isso para poder reabrir o processo. E infelizmente a coisa estava tão amarrada. Ali a coisa foi o seguinte, é um acerto de uma outra situação que teve, que não interessava para a rota. Tanto é que a rota ficou 30 dias sem fazer o patrulhamento na área da Norte. Na Zona Norte, né? É, eu estava lá e posso falar. Isso aí eu lembro. Então, eu vi um perito na época lá que... Como é que o perito não trabalha com uma segunda hipótese? Já foi direto que foi o menino. Exato. Porra, vem cá. Eu fiz um trabalho na perícia, lá num documentário sobre o Instituto de Criminalística, em todos os núcleos. Você não pode despertar, dispensar nada. Nada. Você tem que trabalhar com várias vertentes. Aí você, bom, eu acho que o caminho é esse. Tanto é que a própria advogada falou, olha, o laudo, o perito se recusou a assinar. Falei, por que você não falou isso na entrevista? Aí ela ficou na dela. Me parece que ela estava sendo ameaçada. Só que aliás, teve um perito que falou... Eu ia te falar, ela recebeu alguma, né? Teve um perito que falou que não... Que tinha feito todo aquele, né, o esquema lá que eles fazem, mas que ele falou que tinha certeza que não era um menino, porque pelo jeito do corpo e da mão que ele ficou, falou, esse menino não ia matar nunca ninguém da família dele. Não, não. Nem a avó dormia, nem a tia, nem da... Eu tenho pra mim... Pô, o pai policial, deitado no colchão na sala. Sim. Tudo bem, estava dormindo, esse daí pode ter sido pego de surpresa, perseguindo e ele não teve jeito. Mas a mãe, pô, policial, ela não estava lá. Como é que ela não conteve o menino depois? Porque na posição que ela foi morta, ela foi morta de joelhos. Ela tinha feito uma cirurgia na coluna. Então, quer dizer... Aquela posição jamais que ela poderia ter ficado. É, não, aquela posição de execução. Se foi o filho, que primeiro morreu o perseguindo, depois ela. Então, como é que ela ia ficar de joelho pra um filho matar? E outra, a tia-avó não era tão velha assim, não. Exato. Não eram. Então, não iam discutir o disparo? Exatamente. Pô, quem... É muita vítima uma criança. É, é muita vítima. Tem que ser... Muita vítima. Tem que ser muito rápido. Tem. Por ser criança... Quer dizer, o cara, por ser um adulto, já tem que ser rápido. E outra, tiro certeiro. Pô, exato. Tiro fatal, pô. Tô na cabeça, né? Você que trabalhou em... Você, pô... Lidamos com a morte a vida inteira, meu irmão. O cara, pra morrer... Não é fácil, às vezes, o cara tá com 4, 5, 6 tiros, o cara não morre, meu irmão. Exatamente. Você tá entendendo? Pô, o cara, tudo... Pau, pau, tudo tiro certeiro, meu irmão. E assim, é uma pena, né? Porque, assim... Assim, na minha opinião, o governador quis falar, ó, vamos dar uma... Se deixar a rota, ela vai buscar quem fez. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos passar, vamos colocar a culpa no moleque. Já morreu mesmo. Não vai falar... Por isso que eu falo, aqui no Brasil, a vítima é a vítima, né? A vítima, né? Só isso, né? Mais nada. Exatamente. A vítima, apagar a culpa, já morreu. É só um número, né? Pessoal, ó, 140 pessoas na live. Obrigado, viu? Peço carecidamente nessa gente. Que vocês se inscrevam no canal. Tá dando like? Dá o like pra gente. Quanto joinha tem? Vamos ver aqui, ó. Pô, só 100... Pô, falta 40 likes. 40 joinha, pessoal. Pô, ajuda aí, pô. Ajuda a nós aí, pessoal. Dá um like. Isso aí, né? Dá uma relevância bacana, né? O YouTube entende, né? É importante, pessoal. É importante, cara. Pra nós que temos canal, gente, a gente acaba sobrevivendo disso. Então, deixa o seu like, se inscreva aí no canal. É muito, mas muito importante. A gente pode pensar que não, mas é. Desculpa, você teve o retorno esperado, assim, no filme? Você ficou satisfeito? Eu vou ser muito honesto. Fiquei, assim... O filme poderia ser melhor. Muitas vezes o pessoal compara com o Tropa de Elite. Não, não tem como, né? Não dá. Os caras tiveram 12 milhões de reais. Não, não tem como, é. Eu tô endividado até hoje, depois de 16 anos. Eu tive que emprestar dinheiro do banco pra terminar. Mas você contar que a realidade de polícia é totalmente diferente do que a outra, né? Sim, sim. Muda, sim. O Estado muda a polícia, muda muita coisa. Sim, mas a produção do Tropa de Elite não tem como... Não dá, né, meu? Porque ali tinha um roteirista, você tinha dois caras que iam fazer direção. Não, você tinha um cara da tropa apoiando. Na rota, no dia que eu cheguei, o comandante chegou, chamou os oficiais e falou assim, o primeiro que ajudar é falar besteira aqui, ou comentar, fizer amizade com o ator, eu transfiro. Pô, a tropa, opa! Aí tinha o Major, o subcomando do batalhão, ele veio e falou, Elias, essas boinas tão jegue. Falei, sim, comandante, eu comprei as boinas, não deu tempo de moldar. O comandante chegou pro subcomandante, na frente da tropa, na frente da terceira CIA. Ô, Major, é banana comendo macaco agora? Eu falei que eu não quero ninguém se intrometer nas filmagens. Mas deu uma arregaçada no Major, no subcomando da base. Eu falei, puta, o negócio tá pegando assim. Sem contar que tinha um monte de oficial do setor de comunicação social. Pô, isso aí não pode, isso aqui não pode. Falei, amigão, é meu filme, cara. Não é institucional da polícia militar. E assim vai, né, meu porra? E assim, não me deu o retorno financeiro, porque eu tomei uma outra invertida, além de não conseguir patrocínio pro filme. Tá pagando até hoje. Porra, eu devo um milhão e pouco na praça. É só pro chá aí, pessoal. Pra quem não acredita, dá uma olhada com os protestos. Então aproveita que me seja e pede um patrocinador aí. É, eu só queria um patrocinador pro documentário que eu tô produzindo sobre a saúde mental dos nossos policiais. Fala um pouquinho desse, pode falar um pouquinho sobre esse documentário? Claro, claro. Eu vi um vídeo seu lá sobre a saúde mental da PM, né? Coisa preocupante, né, cara? Preocupante, porque o ano passado nós tivemos o maior número de suicídios na Polícia Militar de São Paulo. 32 policiais tiraram a própria vida. O ano passado, né? Aí eu cheguei no comando geral da PM, lá no setor de comunicação social, eu falei, coronel, a senhora pode, eu tô produzindo um documentário sobre a saúde mental, tem como a senhora me ceder alguém da área médica pra poder participar, pra gente mostrar o que a PM tá fazendo? Pra dar um, até mesmo, um parecer... Sim, sim. Pra ajudar a comunicação social do bom. Não, 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 um parecer, assim, de quem conhece o assunto, né? Porque já no meio do documentário teve uma matéria do Fantástico. E o coronel deu uma ramelada lá, né? Ela chegou, o repórter foi ligeiro, falou, doutora, a tropa tá doente? Ela, hum... É, eu queria consertar aquilo. Falei, pô, é a hora da PM entender o trabalho que eu faço. Já entendi, ó. Mas aquela coisa de ciumeira que tem, né? E perseguição velada que sempre começou a ter, não permitiram. Falei, coronel, eu tô aqui pra ajudar a PM, quero fazer um trabalho pra mostrar o que a PM tá fazendo. Que não é culpa dos oficiais, não é culpa da instituição. Ah, eu vou ver que eu tenho que passar pra área médica, que não sei o quê. Pô, a pessoa tem o poder de decidir. Falei, tudo bem, coronel, não quer, sem problema, continuamos amigo. Aí eu falei, posso marcar um outro dia pra senhora pensar? Pode. Nunca mais atendeu o meu telefonema. Fui lá várias vezes, bater caneco lá. Me humilhar também eu não vou. Aí o que eu fiz, juntei algumas pessoas que queriam participar, psicólogos, que já tinham atendido policiais, psiquiatra, um médico super conceituado, inclusive militar também, trabalhou no setor militar, e trouxe os policiais que tentaram lá o suicídio e não tiveram êxito, pra poder falar. Enfim, trouxe o juiz do Tribunal de Justiça Militar pra participar, doutor Rocha. Doutor Rocha. É, falei, porque se o cara tenta matar alguém num surto psicótico, ou mata alguém, ele vai responder um processo na Justiça. Então vai passar na mão do cara. Se o cara não morrer, ou tiver uma lesão, ou seja, o que for um crime militar, vai cair na mão do cara, ou dos outros juízes. Falei, o senhor teria como me ajudar a produzir, falar o que acontece? Casos específicos não, mas o que acontece na Justiça Militar sim. Precisa entrar a fundo, né? Conta o Santo, mas não conta o milagre. Exato. Trouxe advogados também, o cara que defende, o cara que teve um surto lá e, pô, a PM prendeu o cara, catando o Romão Gomes. Enfim, fiz uma estrutura pra ter começo, meio e fim. E policiais fardados vieram. O cara falou, eu vou falar, cara, porque senão eu vou matar alguém na rua. A tropa tá doente, ninguém tá vendo. E aí, a PM criou lá uma situação lá, fez um convênio, que é um atendimento via fone, né? Os caras falaram, meu, liga lá, parece que você tá falando com o robô. Eu quero falar com a pessoa. Então, o documentário, ele não tem o intuito de vir arrebentar a PM. Ele tem o intuito de mostrar que a tropa tá doente, precisa ser melhor amparada e mostrar, apontar alguns erros no depoimento desses policiais, médicos e psicólogos. Você conseguiu os médicos? Eu consegui muita gente, mas tem que viajar. Porque em São Paulo, infelizmente, o pessoal que tá ligado à PM, o cara não quer falar. A represária vem, o cara fala, mas se eu falar aqui amanhã, eu tomo um palmo no mapa e os caras vão me transferir. Então, eu preciso de um recurso financeiro pra entrevistar aquele cara que já tá lá em Bauru, o cara que tá em outro estado. Eu preciso pagar uma equipe técnica. Isso tem um custo, né? Inclusive, até o ouvidor eu trouxe da polícia. Falei, aí, vamos falar da saúde mental. O ouvidor das polícias. Então, quer dizer, se eu não tiver o recurso financeiro, eu não consigo concluir. Não consegue andar mesmo. Não consegue. Sem dinheiro, você não faz nada. E não é pra mim. Sim. Inclusive, nos podcasts que eu tô fazendo, eu tô falando, pessoal, se eu conseguir agariar um valor que dê pra alocar uma sala de cinema, como eu fiz em todos os documentários, além do nome dos créditos, ó, esse documentário só foi possível porque você contribuiu fulano, fulano, fulano. Sim, patrocínio, né? Vamos trazer as pessoas que participaram do documentário pra uma pré-estreia no cinema e você vai ter direito a um acompanhante. Independente se o cara doou um real, dez. Sim, tá ajudando. Não, porque patrocinador, infelizmente, pra temas polêmicos, não vira. Eu fui levar a ideia pra uma emissora de televisão pra ver se a gente tinha uma parceria. Os caras abraçaram, falei, pô, que legal. Não, só que nós vamos fazer o nosso aqui. Aí, ó. Vocês pegaram a ideia e também já... É, e foi justamente a entrevista que foi lá no comando geral, a Globo. Tive uma parceria pra falar, pô, eu achei que tava correndo comigo, os caras foram lá e... Mas você foi procurar logo a Globo. Então, mas é assim, cara, você procura várias emissoras, os caras abraçam. É igual um prazo. Os caras compram a ideia, mano. Compraram a ideia. Mas, ó, eu não queria falar nada não pra você. Ele acendeu o pavio. Ô, Gó, eu não queria falar nada pra você, não. Eu vou pegar aquela deixa que ele deixou ali. Aquele negocinho que ele deixou, né? O golpe tá aí, meu amigo. Cai quem quer. Não, mas vê só. Você foi no... Logo com quem aí? Não, mas foi na jaula dos leões. Mas vê só. Era uma pessoa que foi pra lá e era de confiança. Sempre fizemos parcerias em trabalhos assim que dava... E essa pessoa vendeu a ideia pra alguém que alguém lá de cima falou, opa, não precisa desse cara aqui. Eu vou fazer. Só que eu vou numa invertida de papel. Vou numa invertida. Porque aí eu vou lá, vou falar com o médico, coisa que eu não consegui, e conseguiu dar uma derrubada. É, o que prevaleceu ali, o que a gente percebe que prevaleceu ali foi o nome, né? Aquele nome grande, né? É. Entendeu? Sim. Foi. Se vamos supor, se falasse assim, diretor Elias Júnior estivesse no patamar bem próximo ali, você teria conseguido. Sim, sim. Não sei se eu soube errado o que eu tô falando aqui. Sim, sim, sim. Mas é a mesma coisa você pegar lá uma peça daí e pegar uma recorde, tá batendo ali. Sim. Um SBT, uma Band. Mas, sim, sim, sim. O que eu acredito também que deve ter acontecido também? É todo aquele probleminha que já teve, né? Gente que gosta, gente que não gosta. Sim, sim. Que gostava e deixou de gostar. É, é isso. Aí, meu, não adianta, velho. Aqui a gente sabe a realidade, né não, Brasil? Exatamente. Sim, pô. A gente aqui sabe a realidade, porque assim, eu gosto de você ser meu amigo. Tem cara que não gosta, mas eu não vou discutir com o cara, porque não vai adiantar embutir na cabeça do cara que você é a gente boa. Ah, a gente boa, o inferno tá carregado. A pegada é essa daí. Assim também como tem cara que eu não gosto, que a gente tava conversando aqui fora nesse bastidor, tem cara que idolatra a pessoa e eu não idolatro, velho. Sim. O Subi, é pro senhor mandar um abraço pro Paulo Sérgio de Sorocaba e o Elias também. É fã dos senhores. É do Curaza também, pelo que eu tava olhando aqui. Do Curaza também, Paulo Sérgio. Ô, Paulo, Paulão. Ô, Paulo Sérgio, Sorocaba, Terra Boa, hein? Comprei uns opalão aí já, hein, meu irmão? Ixi, o lugar tem uns opalão aí, teve o último 9 e 2, eu peguei aí, hein? Ó, te abraço, Paulo, e inclusive o pessoal todo de Sorocaba aí que estiver acompanhando. Ó, se o lugar gostou, eu tenho um amigo aí. Sargento Ayrton Delamonache, lenda na rota, lenda. Delamonache. Eu acho que não é da época de vocês lá, ele é fundador da rota, tá ligado, caralho? É italiano, caralho. Ô, abraço, Tenente Ayrton, se chegar o senhor aí, viu? Eu falo pra todo mundo. Amigo, amigo. Eu sou recruto ali, eu tô, é sério, eu tenho um grupo, né? Tem um grupo nosso aí que a gente tem lá do pessoal aí, né? De veterano de rota, pra você ter uma ideia, eu nem falo nada, meu amigo, é só antigão, é só, fala aí, o Guarazel, eu nem falo nada, eu vejo os caras conversarem, interagirem, a única coisa que eu posto lá é algumas coisas inerentes aí, é ocorrência e tal, que julgou ali e tal, mas fora isso aí, inclusive o meu abraço, forte abraço a todos os veteranos de rota, não só de rota, como da polícia militar de Sá-se-Rota. Polícia militar, né? Por isso que eu tô hoje, tô com essa camisa aqui, o Elias tá contando, o Henrique, sabe que é a camisa de rota? Eu falei, não, eu vou com a camisa de veterano que foi no distrito que nós fizemos, lá no CPAM6, que nós ganhamos, os veteranos, pilotão de veteranos, então, não só meu respeito e minha continência a todos os senhores, inclusive é o nosso amigo Coraza, que tá aqui também. Coraza, somos veteranos. Coraza, ó, pra você ter uma ideia, eu, tudo o que eu fiz, eu tenho o conhecimento disso, né? Eu trabalhei pra caramba, cara. Imagina. Ó, a gente tá falando, eu trabalhava de segunda a sábado, não trabalhava domingo pra poder acompanhar minha filha, mas de segunda a sábado. Pô, o polícia de... Bom, a gente tá falando da base, era um dia sim, um dia não. Então, só na semana eu já trabalhava domingo pro cara. É, muitas vezes até domingo eu fui. Eu vou te falar, meu irmão, você ficar todo dia dentro de uma barca meio... Eu fiquei doente, cara, quando eu falava, ó, você não pode mais. Pô, eu falei, como eu não posso mais? Eu não tô tirando, me aproveitando, não saio nas filmagens, nada, é só a base que eu mostro. Eu sou o cara que eu mais poderia falar mal e não falo, cara. Porque eu fui perseguido pra caramba, fui injustiçado pra caramba. Muita gente que batia nas minhas costas, você é isso, que tá aí hoje e não me permite fazer mais nada, cara. Aí eu olho com desprezo, porque já chegou no topo de carreira, já teve isso e aquilo. Eu poderia falar mal, mas eu só enalteço e ainda continuo enaltecendo. Mesmo não podendo, né, entrar no batalhão. Ah, não pode mais? No meu caso, não pude filmar a última solenidade. Fui escoltado. Olha que absurdo, cara. Depois de tudo que eu fiz pela rota, tive que ir lá me identificar. Ficou complicado, né, senhor? Não, não, tudo bem, eu vou entrar na base, tem que se identificar. Mas, pô, tem que dar documento depois de 28 anos de base. Tudo bem, foi lá. Agora o senhor não pode gravar. Fui, como não? Tô com o meu celular. É uma solenidade, aniversário do batalhão. Fiz todas elas, todos os videoclipes, todas as coisas de rota. Não, não pode. Então tá bom. Isso é de chatear, né? Mas essa ordem não vem do comando Aguiar? Não, não vem, não vem. Não vem, essa ordem não vem. Essa ordem, porque ele não teria peito pra fazer isso. Não tem. E nem a competência dele. E nem do comando geral. Nem do comando geral. E eu chamei o comandante geral e falei, comandante, é assim, 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 assim. Não tô sabendo. Então aí a gente vai levando, né? Então, só pra resumir, eu teria todos os motivos pra criticar. Sim, pra criticar. E não falo, pode ver. Eu me defendo. Quando alguém fala lá, aí não tem um papa na língua também, não. Sim. Falou merda, então vai escutar. Mas é uma instituição que eu amo de paixão. Vivi como um policial sem ser policial. Sim. Nunca teve o privilégio, né? Pô, era um sonho de criança e coroei com a cerejinha no bolo, pô. Posso falar que eu fiquei 28 anos na base. Ó, o civil mais antigo que o mais antigo polícia de base, pô. Olha que legal. Fala isso pro Heleno. Fala isso pro Heleno. É, o Heleno é o 01 lá, né, meu? O Heleno tá lá agora. O Zé do 01. Muito amigo, Heleno. Abraço, Heleno. Você... O Heleno é o braço mais antigo, né? O Heleno está jogando com nós, aí trabalhamos junto. O Heleno veio do 10 também. Temos ocorrência juntos. O Heleno era o primeiro do 10. Foi a sua BC lá. E só pra lá. É, não é o caso do Heleno, mas muitos... O cara, ele fica 10 anos fora, quando ele volta, ele conta aquele tempo que ficou fora como se tivesse ficado na base. Eu tirei de ponta, pô. Então, eu posso falar que... Pô, eu aprendi coisa pra caramba. Tive oportunidade de levar aquilo que você falou. Quanto mais conhecimento, melhor pro polícia. Pô, eu participei de todos os cursos de rota, instrução. Eu fui pra uma guarda, eu falei, pô, eu tenho capacidade de ensinar. Falei, gente, você não quer morrer? É isso aqui. Você não quer, ó, que dê errado? Faz isso. Quantas e quantas situações no Guarujá, na Romulo. Pô, ali foi outra polícia. Você é nobre você ensinar, né? Você faz parte. Mas eu vou falar uma coisa pra você aqui. Eu falo por mim, né? Eu não sei... Eu falo por mim o seguinte. Eu, quando eu cheguei e voltei pra área... E isso é no geral, tá? Se sai um polícia lá da base e vai pra área, tem aqueles que querem aprender. Porque, amigão, é diferenciado. É ou não é? É diferenciado. É diferenciado. A cobrança é outra. A cobrança é outra. Certo? Porque ensina e cobra. Ensina e cobra. E às vezes você quer passar... Você vê um polícia lá que tá no seu pelotão. Eu falo isso com o número a cabo e tal. Às vezes você vai passar alguma coisa pra um polícia e os caras falam assim... Tá achando que tá onde aqui, cara? Tá achando que tá na rota? Tá achando que tá no tátil? Tá achando... Meu amigão, mas o que a gente procura passar é alguma coisa ou... Conhecimento. É conhecimento pro cara sobreviver na rua, irmão. Pra ele sobreviver. Pra sobreviver. A gente não quer... Não tá querendo falar pro cara... Porque o grande problema de os caras... Acho que o Corolla vai até concordar comigo. Acredito. Lógico. Talvez se não concordar... É opinião, né? É opinião, sim. Mas é... Quando a gente tenta passar alguma coisa pro cara, ele vai falar... Ele tá querendo bilar. Sim. Meu... Você não quer ser melhor que ninguém. Tem cara que não aceita. Aceita. É por isso que teve muitos polícias bons da área. Que a gente tava conversando hoje, né? Que passou pela base. Bom pra caramba na área. Mas quando chegou lá no batalhão da rota lá, não se deu bem. Sim, sim. Porque ele não aceitava. Ele achava que tinha que ser do jeito dele. É. O que você tá falando... Por exemplo, eu cheguei num batalhão de área e fui trabalhar no 01. Falei lá, vou fazer um registro aqui, né? Vou... Pô, é um batalhão que tinha tido uma pancada de polícia preso. Quando eu cheguei, as polícias falaram... Meu, você veio da rota, não consigo trabalhar com você aqui. Eu tô com medo de ramelar. Falei, meu, faz o seu aí. Você tem que fazer aquilo que você achar que tá certo, eu tô aqui. Fica tranquilo que se der pra mais aqui, eu administro. Sim. Mas os caras não conseguiam trabalhar. Porque, querendo ou não, ficou muito forte o nome da rota. E hoje não tem como desvincular. Porque eu vejo muita gente falar... É, você pensa que você é rota, pensa que você é rota. Tudo bem, então desvincula meu nome da rota. Não tem como. Pô, só tem coisa de rota. Hoje não tem como. Não tem como apagar mais, é. Não tem. Isso aí ficou uma marca, meu irmão. Uma marca, né? Muitos querem, como o Ego comentou. Não tem como. Muita gente não gosta, enciumadinho, achando que eu sou isso que sou aquilo, mas porra, meu... Isso aí não tem como tirar... Não tem nunca mais como tirar de vocês. Não tem como mais, entendeu? Já tá na história, já solidificou isso aí já, meu irmão. Por mais que muitos não queiram. Pra você ter uma ideia, o pessoal me chama, a gente tava falando da instituição, só pra finalizar. Tem muito podcast que me chama, os caras querem dar uma arrebentada na PM. Eu não vou, cara. Não vou. Eu tenho... Não sou policial, mesmo passando por tudo isso, eu não vou lá queimar uma coisa que eu defendo, que eu acredito. Trair como traíram, né? Não, não, não. Porque tiveram os traidores lá. É, eu não. Trair, é, eu não. Muito traidor. Tem uma pergunta... Posso perguntar? Claro. Estão perguntando, na verdade, uma ocorrência que foi engraçada que vocês estavam juntos. Teve alguma nessas filmagens? Alguma coisa que foi engraçada? Sempre tem. Uma coisa bem bacana aí pra... É assim, eu... Vocês estavam juntos. Então, é assim, eu particularmente não lembro. O Elias lembra muito mais que eu, porque é que nem um motorista, né? Tá. Quem guarda mais nome de rua, tudo mais, é o cara que tá dirigindo. Sim. O cara que tá pilotando ali, a cabeça de... Isso aí, funciona praquilo. É a mesma coisa, o Elias tá ali, ele vai filmar. Eu, particularmente, ele falou que tem coisa lá que tinha que cortar porque eu esqueci que ele tava comigo. Olha aí, olha lá. É, tá vendo aí? Essa é a confiança, galera. Essa é isso. Então, os caras falavam assim pra mim, falou, ô chefe, o Elias tá com nós hoje. Eu falei, beleza, e aí? E aí? Eu falei, trabalha, irmão. Relaxa. Vamos fazer o nosso trampo. Não vamos fazer nada de errado, nada de abonador. Nós vamos simplesmente fazer o nosso serviço, o nosso trabalho. É o dia-a-dia. É o dia-a-dia. Já vai mostrar o que é isso. É mais um. Conta uma engraçada aí. Ah, mas tem um monte, né? Conta uma aqui. O cara tá falando pra você contar a sombra lá na rota. Puta, essa da sombra foi... Eu vi você falar da sombra. Sombra. Mas antes da da sombra... Bom sorte, um abraço pra Jaú aí, viu? Jaú, tem um parente pederneiro aí. Opa. Conheça aí. Conheça aí. Conheça pessoal do Jaú aí. Fala da sombra aí. Da sombra? Qual que você quer que vai primeiro? Ah, você pediu a pergunta. Não, da sombra é rapidinho, né? Fala uma engraçada que estão me cobrando aqui. Fala uma engraçada que vocês dois estavam juntos. Ah, sim. Mas você não contou em podcast ainda. Ó, patrulhamento com o Rego era sempre novidade, né, cara? Sempre, né? Era ele. Era sempre novidade. Falei, meu, ele tem uns jargões, umas tiradas assim que é... Vem na hora. Vem na hora. Então, puta, tem um monte, um monte. Eu não... Eu particularmente não lembro. É. Tipo, eu me lembro de uma abordagem, acho que foi na Zona Norte, né? Tava os caras descendo do carro sem camisa, sem documento, sem nada. Aí... Dá pra falar o carro? Lembra do carro? Puta, eu não lembro do carro. Tinha uns 4, 5 pessoas dentro do carro? Tinha, tinha um monte de gente. Tudo sem camisa. É, a maioria tava sem camisa. Acho que o cara tava com... Ia na casa da namorada, né? O cara deixou de namorar pra sair com 4 caras. É, sabe? Eu não lembro. É, sabe? Aí o cara chegou pro Rego, o Rego perguntou, falou, você tá indo pra onde? Não, que eu ia sair com a minha namorada, né? Aí eu fui sair com meus amigos. Não, quem vai sair é problema seu, não é problema meu. Aí tem essas putas sacadas, né? Essa sacada. Aí o cara chegou, o Rego falou, você trabalha? É, não sei o que, ele começou a enrolar. Falou que não trabalha, era uma coisa assim, né, Igor? Eu nem lembro direito, mas o cara falava, o cara se ferrava, se podia comigo, velho. Você era um carro cheio de macho, e talvez deixava a mulher em casa, eu tirava. Não, é, cara. Eu tirava, irmão. A rua é mágica, né, cara? A rua é... Aí ele chegou e falou assim, é... É, mas eu trabalho... Não, trabalhar é sua obrigação, não vou pagar suas contas. Sabe? É umas pegadas fortes, assim. Nossa. E outras coisas que não dá. É automático isso aí, cara. Eu sou trabalhador. Tá bom, cara. Também tô. Eu sou trabalhador. Eu tô trabalhando também. Duas horas da tarde, o cara é trabalhador. Tá na rua. Tá andando sem caminhos. Eu sou trabalhador, mas eu também tô trabalhando. Mas toda abordagem tinha umas tiradas, umas sacadas assim, que você me... Pô, era uma equipe... Quando... Hoje eu vou sair na equipe do Rego, cara. Puta, cara. Era... A gente tinha o velho, eu dirigi muito pra ele. O velho, né? Aí parava, trabalha. O que você faz? Eu trabalho. Você trabalha onde, pô? Eu trabalho na polícia militar. E você? Trabalha onde? Não, mas é... O cara tá... Eu tô lembrando a zero, mano. Porra, tava risada demais. Conta, conta, sergente. Você tá saindo pro Elias da Sombra agora? Da Sombra. Não, ele perguntou. Ele tá aqui pro Elias da Sombra. Da Sombra, é. Você lembra do Flavinho? Depois ficou na sala de rádio, lá no... A gente tomando o controle. Tava um dia, patrulhamento à noite. Era uma DGEM. Aí, duas horas da manhã. Duas horas da manhã. Vamos recolher, vamos recolher. Um pátio e tal. Foi desequipar a viatura. Aí, no fundão lá, aí veio uma sombra. Aí o Flavinho falou, meu, vamos dar um peguei em nós aqui, né? Então, vamos lá, né? Então, faz de conta. Então, vamos reverter, né? Puta, a gente olha pra trás. A sombra vindo. A gente vê, não, a sombra crescendo. Juro por Deus. Não tinha ninguém com ela. Eu acredito, porque aconteceu comigo isso aí. Ninguém. É fora. Pá, negócio de lanterna, olha pra lá, debaixo de viatura. Nada. Ele falou, você viu? Eu falei, eu vi, cara. Então, nós dois vimos. Eu vou te falar. A sombra crescendo na nossa direção. Você de costa, né, meu? Desequipando. Aí, você vê a luz do fundo, a sombra vindo. Ele ainda me falou, eu não peguei na gente. Porque lá na rota, tudo endemoniado, aqueles malditos. Os caras não ficavam quietos, mano? Você achava que era alguma coisa. Os caras iam trolar. Eu nunca gostei de ficar falando muito isso, porque às vezes as pessoas não acreditam, né? Mas aconteceu comigo na rota também. Bom, desligar a sirene, eu já falei. Lá no pátio, tinha cara que não ia naquele pátio. Tinha noite, né? Não ia. Não ia, não ia, não ia. Não ia, não ia, não ia. Mas teve uma noite, teve uma noite que nós tivemos uma ocorrência em Osasco. Isso década de 80, final do década de 80. Lembro que era veraneio ainda. Aí, dois indivíduos socorridos, lá no pé central de Osasco, beleza. Aí tamo no DP, aquele DP central de Osasco antigo apresentando ocorrência. Era umas duas, três horas da manhã. Isso aí. E eu lembro que tava um frio, mano. Era tudo de capote, aquela neblina. Uma alma na rua não tinha. Aí eu meti a barca de ré na parede e aqui tinha a porta, aquelas portas, aqueles DP velhos de vidro. Umas viaturas da Polícia Civil encostei minha barca aqui e a porta do DP aqui. Tô tendo uma visão ampla da rua, né, meu? Porra, puta de um frio, três horas da manhã, já cansado, meu irmão. Eu abri a porta de trás, de trás do encarregado. Não, a porta mesmo da barca. Mas, meu irmão, sentei ali, mano. E, pau, fechei a porta e eu ficava em pé, meu. Eu ficava em pé a noite inteira tomando conta dos caras. Mas, aquele dia, me deu um negócio de eu sentar na barca, meu irmão. E eu, pau, fechei a porta, tava um frio, uma neblina. A barca deu uma... uma chacoalhada. Aí eu falei, pô, mas esses malditos, mano. Esses caras de segura do caralho, mano. Esses caras não tem jeito, meu irmão. Não, não tinha espaço pra passar ninguém a parada. Não, a barca tava encostada na parede. Aquela daquele DP, velho, com aquelas bastilinhas e a porta aqui. Já tinha parado a barca estratégica. Tô tendo a visão inteira da rua. Não tinha como vir por trás. Aí, meu irmão, senti a barca dar uma balançada. Falei, pô, mas esses caras são fodas, mano. Peguei e abri a porta. Só que eu olhei, mano. Falei, pô, não tem como vir. Eu tô encostado na barca da polícia civil aqui. A parede atrás. Aqui, eu tô aqui, meu irmão. Eu tô vendo tudo. Aí eu desci, e tem aqueles vitrôs das delegacias velhas, né? Olhei, tô vendo as três boininhas andando lá dentro, preta. Os polícias, os tiros e tal. Falei, porra, mano. Será que eu já tô vendo o fantasma, mano? Que já era... Pô, já tava já virando mais de 18 horas de rua, meu irmão. Aí, pô, beleza. Acho que eu tô viajando nas ideias. Peguei e você entende. Não, meu irmão. Aí é que o bicho pegou, meu irmão. Eu fiquei, eu sentei, eu tô ali na barca, daqui a pouco, parecia que, tipo, dois caras catou nas calhas da veraneia de cada lado e, ó. Chacoalhou. Ô, meu irmão, eu dei um tapa. Lembra que nós inverti a maçaneta das portas pra você bater e a porta abrir? Eu dei um soco assim, pulei fora da barca e pau. Fechei a porta. Ô, meu chaco, a barca deu uma balançada, meu irmão. Aquele morfeuzão. Ó, eu nem falei pros caras, eu nem falei, eu falei isso mais depois, mais de dez anos que eu construí, nem pra equipe eu falei. Tá certo. Fui embora, tal, fiz uma oração lá, tal, e, pum, aí, ó, o coração cruzado, metralhador encostado na parede, deixa a barca balançar, e ela mexeu de novo. Que coisa, né? Teve uma mulher que falou uma vez na frente da base. Só que aí você fala isso, os caras não acreditam. Eu acredito. Eu sou católico, não sou praticante, mas respeito tudo, porque acredito que existe o lado espiritual. Sim. Porque nós não somos feitos de matéria só. Não. É o lado espiritual. Bom, pulei da barca, meu irmão. Não falei nada pros caras, fomos embora, acabou a ocorrência e tal. Depois de anos que eu falei isso aí pra eles. É foda, porque teve esse negócio, tem gente que não acredita. Teve uma mulher uma vez, eu tava na frente da base, e a mulher parou assim e falou, aqui dentro desse batalhão, tá cheio de alma penada aí. Tá cheio de demônio aí dentro. Eu já ouvi isso. Eu já ouvi a cara que era pai de santo lá na rota. Quando ela foi falar, lembra? Os caras falaram, não vou falar o nome. Mas ele falava assim, vocês não veem o que acontece aqui dentro desse pátio aqui. Falava, meu Deus do céu, fica aqui, guarda pra você aí. Mas ele não falava também. Sim. Só que tinha a cara lá que tinha os espíritos lá na rota. Os caras sentiam, né? Não, não. O cara não cruzava o pátio. O cara não cruzava e falava, vocês não sabem o que tá pegando aqui dentro. Porque ali teve morte, ali dentro. E lá, teve morte. Não, você serviu você, eu não vi não. Barulho a gente escutava. Não, ver também não vi não. Mas barulho assim, tá na... Sirene, buzina, grito. Você tá lá, você tá na guarda de repente, a sirene liga sozinha. Os caras falam, é mau contato, mau contato caralho. Eu não vou falar o nome, não vou falar o nome, porque a gente... Não, mau contato. A gente respeita tal. Teve um querril lá, morreu um tenente de rota noturna lá, muitos anos atrás. Ele morreu, tal, e não morreu em serviço não. Mas enfim, aí esqueceram a bandeira do comandante lá na rota, lá em cima. Porque quando o comandante tá no batalhão, ficou uma bandeira preta lá na porta, lá no mastro. E chegou a noite, o comandante foi todo mundo igual, e os caras esqueceram. Esqueceram a bandeira. Porra, meu, sobe lá e tira a bandeira do comandante. O moleque subiu lá, tava na guarda. O moleque tava na guarda. Ele subiu lá, meu irmão, pô, e você subir no comando da rota, é dois lances de escada, assim, você sobe o primeiro, vira dois lances de madeira, lá em cima, né? Pô, ele rolou lá de cima, meu irmão. Gritou e caiu, foi se arrebentar lá embaixo. Aí os caras meio gritando, 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 e os caras falaram, mano, que tá acordando? Eu vi o fantasma, ele viu o fantasma, mas que fantasma, meu irmão? Viu o fantasma, era um oficial, ele ficou olhando pra mim, eu olhei o tenente e tal, os caras pegaram o livro dos caras mortos, aí o tenente tinha morrido. Olha só. Anos antes dele ir pra rota, nem sabia da história. Aí os caras mostraram assim, mas quem que era? Ele era o tenente, era o tenente. Aí se arrebentou, foi parar lá embaixo, no R lá, meu irmão. Aí pegaram os livros e tal, mostraram, ele falou, esse daqui, o tenente tinha morrido. Ó, pra você ter uma ideia, morreu num acidente. No filme Rota Comando, em 2008, 2006 pra 2008, onde é hoje o P5, era uma sala que tava abandonada lá, achei, virou, era tipo um arquivo. Então, os atores almoçavam e ficava deitado no chão lá. Um ator saiu correndo de lá, falou, pô, o cara falou pra eu sair daqui, pra sair da sala, que eu tava sentado no lugar dele. Pô, eu tava deitado no chão, cara. Aí a gente foi, cruzando na porta, entramos e falou, que cara que falou isso? Falei, tá aí, tá aí. O cara jurou que alguém conversou com ele, que não tinha ninguém lá dentro. não, tem o lado, tem o lado, tem o lado de ninguém. eu já tive no décimo, esse problema aí. Antes de o senhor falar, desculpa interromper, quero só agradecer ao Marcos Vinicius, mandou um superchat pra nós. Obrigado. Marcos, muito obrigado. 150 pessoas na base. Marcão aí, depois eu vou fazer a pergunta. Agradecer aos convidados, né, cara? Obrigado a vocês, né? Eu que agradeço, convidados top, a gente fala, a gente conversa, deixa a gente ficar noitona conversando. Vamos lá, esse problema aí no 10, eu tive no 10, você pegava a corrente, ficava até mais tarde também, ficava, não ia pra casa, falava, vou dormir por aqui mesmo, né, velho? Daqui a pouquinho eu vou fazer meu biquinho ali, vou dormir aqui mesmo. Eu não gostei. Amigão, se tem uma coisa que você não, eu não conseguia fazer, era dormir dentro da barca. Tinha umas barcas lá que você não dormia. Não, não dá, meu irmão. Você morrendo de sono, trincando de sono, tendo que dormir. Você encostava pra deitar, esquece, você não dormia. Assombrado. Assombrado? Não, é um negócio que você não vai explicar. Você, não tem como explicar, você não dorme, velho. Parece que tem alguém te mexendo, chacoalhando e barulho pra todo mundo. Não, você não dorme. Você tinha que sair. Se quiser dormir, procurava qualquer outra viatura, mas tinha umas viaturas lá que você não conseguia dormir. Porque naquela época que acontecia, né, independente de cada religião, de você acreditar. Cada crença. Cada crença, né? Mas, porque naquela época lá, há muitos anos atrás, quem socorria era a gente, né? Sim. Era a polícia. Quando eu falava, quando eu falo assim, é a polícia que socorria. Até porque a gente não é médico pra saber se tá morto. Não existia SAMU, não tinha nada de sair. Não tinha SAMU, não tinha SAMU, não tinha resgate. Então, você não tinha que, não tinha aquele protocolo, aquele, né, você aguarda vir aqui no local. Então, naquele tempo, aconteceu isso, foi troca de tiro, aviatura. Muitas vezes a gente encostava pra apoiar os polícias que trocavam. Não, vai socorrer onde? Põe aqui. já levava. Vendo que a ocorrência era de outros polícias na área, a gente socorria. Os senhores davam apoio. Davam apoio, sim. Então, esse que era o grande problema. Então, dependendo da crença, cada um no seu quadrado. Então, tem gente que não acredita, né, eu respeito isso aí, cara, eu respeito todas as horas. Eu nunca vi, vi, eu nunca vi, meu irmão. Mas, ouvi, aconteceu com a viatura, isso aí, meu irmão, não tem por que a gente ficar falando mentira aqui, entendeu? Eu vou te falar, eu fiquei, acho que uns seis ou sete anos na noturna. E aí, teve uma época que eu tava sem carro, então eu dependia de metrô. E tinha aqueles horários que, pô, noturna aí, recolher duas horas da manhã. Duas horas da manhã, como é que você vai embora? Puta, eu dormi, acho que umas três ou quatro vezes no pátio na viatura. Não dá, não dá. Ah, você dormiu lá no... É, porque não tem como você dormir, cara, você fica numa tensão do caramba, você pisca assim, parece que tem alguém te olhando, é uma sensação fundida. Tirava muito supervisor de choque, né, na época, inclusive, quando você tava na noturna, que eu trabalhava lá no Rota 1, lá com o Idarião, e, pô, eu, o Finado, o Tamar e o Finado Negarrosa, meu irmão. Negarrosa. Os dois faleceram. Eu fui fazer uma visita nele ao hospital, antes ele falecer. Família dele, se tiver o Dona Isaura, a mãe dele, a filha do Santiago. Então, a gente, a equipe do Rota 1 era fixa, né? Pô, às vezes a gente tirava supervisor de choque, supervisor de choque, supervisor de choque, você vira 24 horas. Entendeu? Dia de semana, só entra a partir dos anos 18, acabou o expediente, aí o capitão assume, quando é sábado e domingo, senta cedo, vira até o outro dia, 24 horas mesmo. Só que você não fica às 24 horas na rua. Então, eu chegava de madrugada, às vezes, à noite, tava meio que reunido, a noturna recolhia, o capitão falou, mano, base, que é reunido, base, não tinha nada, problema nenhum, nada do choque. Pô, e aí subia pra dormir naquela terceira companhia, meu irmão. Eu sempre fui em Rota Vespertina, e eu dormia lá, eu não ficava na noturna, eu ia lá pro alojamento da terceira. E aqueles, aqueles alojamentos aí você entrava assim, eu já abria uma porta direita, tinha um alojamentinho ali, não era o Laranjal, o Laranjal lá no fundo, os caras que moravam. Só que ficava umas câmaras, uns beliches que ficavam, porque às vezes, eu recolhia à tarde, não tinha como ir embora, por isso eu dava uma dormidinha lá até seis horas da noite, pegava a metade e ia embora. Aí recolhia, todo mundo já tinha ido embora, Vespertina já tinha ido embora, fazia tempo, a noturna, entrava lá, meu irmão, aí só tirava, dormia meia marcha, meia marcha, pra quem não sabe, você dorme fardado. Só desamarrava, não, tirava o cinturão e desamarrava o cadar, porque se dava com isso, você já levanta rapidinho. Porra, tirava o cinturão, abria o cinto, soltava o capote, às vezes, meu irmão, aquele silêncio, daqui a pouco você ouviu o rango, tudo, aí eu falo, você ouvia o espaço, meu irmão, você ouvia o espaço, aí eu ficava pensando, falei, cara, mas o espírito não tem peso, Eu pensava, né, meu irmão? E onde vai fazer? Na escada, né? É, você ouvia já passando no fim, meu, ó, chega arrepiado, aí eu arrepia, aí eu ficava quieto assim, meu irmão, daqui a pouco você ouvia aquele espaço, você via a escada, tchau, e embora. Falava, rapaz do céu. Aí você faz o quê, você vede no Pai Nosso e Deus aí... O sargento matou o Alferes lá dentro da da Rota, lá no Pátio, em 1886 e tralala, então é muita história, meu irmão, é muita história, entendeu? O lazeraneio, principalmente na época do lazeraneio, era impressionante, cara. Fala, a mulher entrou lá na frente e falou, não entro aí não, ele demoniou esse lugar aí. Nesse mesmo dia da sombra, tem que levar o armamento para a reserva de arma, aí você passa por cima do túnel, você tem aquelas entradas de ar, ou aquele vento, pô, da onde está vindo aquele vento? Porque do metrô não é. É, do metrô não é, é fechado? É fechado. Porra, a madrugada, pô, você vê de tudo, gato para, fica olhando de longe, equipenta reflexo na farol de brilha. Só o sonho do gato. O cara vê um negócio estranho, ele já começa tudo, ele começa a ver e fala, aí fudeu. Se ele perceber uma coisa, tudo pra ele vai assustar agora. O áudio está cortando e voltando, está falando aqui a Solange. Obrigado, Solange. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, voltou aí o áudio? Voltou hoje, Jay? Mas pra finalizar esse assunto do documentário da saúde mental, está engatilhado? Está engatilhado. Está engatilhado, né? Está engatilhado. Seria muito importante a participação do médico, né? Sim. Porque pra atestar, lógico, o caso do suicídio já morreu, não estou dizendo isso. Mas às vezes o policial, ele pratica alguma conduta, e é muito importante a participação do médico, por quê? Porque através do laudo, dá pra saber se na hora, né? Se no momento da ação, o policial tinha a possibilidade de entender o caráter ilícito da conduta que está praticando, de entender isso aí. Isso é muito boa a participação do médico, né? do psiquiatra, pra falar o que passa na cabeça do cara mesmo. Porque muitos não sabem, né? A PM, ela não tem o psicólogo no quadro médico. Não tem. Normalmente é uma polícia que se forma, um praça, um soldado, um cabo, até um sargento. Mas o que a maior parte dos praças comenta, fala, pô, como é que o cara, ele está no mesmo batalhão que eu, na mesma companhia. Uma hora, eu vou relato o meu problema, no outro dia ele é meu superior. Pô, eu estou com ele no patrulhamento. Então, as maiores reclamações são pra essas. Porque não existe aquela independência funcional, né? O pessoal ainda relata, falou assim, olha, quando eu entro pra falar com o meu superior num consultório, de cara, eu não posso pegar na mão ou falar, olha, doutor, eu estou assim, já tenho que entrar, prestar a continência. E outra, você é tratado como subordinado, você não é paciente, meu irmão. Não adianta falar que você não é, pô. Tudo bem, passei no HMS esse dia lá, pô, fui muito bem tratado por um capitão lá, muito bem tratado, meu irmão. Eu falei, pô, senta aí, me deu a mão, pô, como é que você está? Eu falei, não, eu tinha pego a ordem. Você ficou uma ideia comigo, pô, eu achei até, eu não lembro até o nome dele, agora eu peço até perdão, cara. Mas, porra, meu irmão, você precisa ver o jeito que ele me tratou, cara. Entendeu? Aí eu falei, porra, meu, fiquei até, porque a gente conhece a polícia militar, você sabe como é que é, meu irmão. Porque lá no HMS, o cara é subordinado, meu irmão. Não existe aquele negócio, porque já associa, Você já associa, né? Você é praça, você vai passar por um oficial lá. Mas o tratamento que esse capitão me deu lá, meu, eu fiquei impressionado, cara. Eu, eu particularmente, não tenho que reclamar, não. Não tenho que reclamar, mudou muito. Eu não gosto daquele HMS, por quê? Eu fiquei naquele HMS, mesmo. Sabe por quê, Elias? Eu não sei, é aquele negócio que eu te falo, mano. Parece que é aquela coisa que, parece que não é pra você, meu irmão. Lá eu vi coisa. As duas vezes que eu fui pro HMS, quando eu fui baleado, eu fui socorrido no HMS, eu quase morri as duas vezes que eu fui lá, meu irmão. Sabe com o quê? Choque anafilático. Puta que pariu. Eu quase não morri, eu não morri dos disparos, e quase morri de choque anafilático. Porra, você acredita, mano? Aí eu falo, até eu falo pra minha mulher, meu, eu não me levo naquele HMS, isso aconteceu alguma vez comigo. Porque parece que, parece que é uma coisa que você, não é pra eu ir ali, meu irmão. É, já tem. Entendeu? E eu falo pra todo mundo, por incrível que pareça, eu trabalhei um bom tempo no bombeiro lá, e corri muito no resgate, né? Nada contra, viu, pessoal? Pelo amor de outro lado, não é isso que eu tô dizendo, não. É o trauma que fica. Não, não, mas é uma coisa que parece que é comigo a coisa, meu irmão. Você tem uma ideia, o pessoal fala muito do hospital público, hospital público. Em Santo André, eu falo pra todo mundo, eu moro lá. se acontecer alguma coisa comigo, que for baleado, pode me levar pra lá, velho. Pode me levar pro centro hospitalar de Santo André, tem muitos bons profissionais ali. Sim. E eu falo isso por quê? Porque eu vivenciei, eu trabalhando no resgate ali, eu vivenciava ali, o que acontecia. Então, tem desde enfermeiro até os médicos lá, tem muito. E outra, a vantagem que eu falo pra todo mundo, que a maior parte que tem na vantagem lá também, porque ali tem a universidade de medicina ali, na região do Santo André. Santo André. Talvez seja isso, que médico lá não falta, entendeu? Mas são bons profissionais, tem muitos bons profissionais. Assim como na PM também tem. A área da saúde, os caras são diferenciados, cara. Ó, quero mandar um abraço pra Ana Vitória e Ana Júlia, que estão assistindo a gente. Obrigado, Ana. Mato Grosso do Sul. Ana. Boa. Mato Grosso do Sul. Não conheço. Mato Grosso do Sul. Não, eu vou pro Mato Grosso direto. Mato Grosso do Sul. É, eu já conheço. Mato Grosso do Sul. Eu nunca conheço a cidade, eu já ouvi falar. Manda pro Mato Grosso do Sul. Mas eu vou muito ao Mato Grosso do Sul. Manda pro Anderson Nery também, porque eu já tinha montado aqui. Anderson Nery. Da Bahia. Da Bahia? Da Bahia. Anderson, grande abraço. Tão muito junto. Obrigado, Anderson. E estão assistindo a gente direto lá do bar do Carlão, Diadema. Olha lá, a televisão tá ligada lá. Carlão, tamo junto. Eu costumo dizer que é... Não, não, não. Vamos tomar um aí, meu cara. Eu não vou parar aí. Eu vou falar. Não, meu irmão, será que é o mesmo bar que o Vlandex fica? Tenente, o Vlandex fica. Vou ver agora. Fica em frente, do lado do 24. Do 24. O que acha o... Ô, tenente, rocha, esse bar do Carlão aí é... É do lado do 24 aí? Do 24? Manda um abraço pro Rocha aí. Rocha, tenente, rocha. Ô, tenente, rocha. Tá assistindo a gente. Tenente, o Vlandex, um abraço, meu. Vlandex. Aproveita aí, ó. Vlandex. O Rocha foi dado a base, não? Não, o Rocha, ele tava aqui, semana. Tenente, rocha, ele... Foi do... Ah, tá, tá. A lenda de Diadema. Diadema, Diadema. Ele... É, ele apresenta pra gente. É, apresenta. Se puder mandar, aproveitando que você tá mandando um abraço aí. Tem o Claudinei Preto, que o... O nosso amigo Crisóstomo também, que fez um... O Crisóstomo. Se o senhor tiver... Vamos mandar aí, vamos mandar. Tem o Unhoz, que hoje é sargento, foi estagiário meu no 10. Hoje é sargento, abraço. Cabo Michel, não sei se vai estar ouvindo, que foi meu motorista quando eu retornei pra lá. Meu grande amigo também. Legal. Nós temos o pessoal do Sorocaba lá, enfim. Esse pessoal... Os policiais lá de Santo André, do ABC tudo, né? Eu sei que a gente tem muitos que participam aí e tudo mais e acabam assistindo no... Não interagem com a gente, mas... O pessoal todo do ABC aí que eu tenho um... Tá uma galera, né? Um conhecimentozinho com o pessoal lá. E pra um amigo João, João Carolina, que é lá do Cris, lá de Santo André. Opa. Um grande amigo meu. Tá? João Carolina. Ah, o Tenente Rocha falou que não é o mesmo bar, não. Não. O Edmilson fez... Deixa eu ver o que o Edmilson passou, o que o Major Edmilson mandou aqui. Deixa eu ver. E ele mandou um abraço a todos aí também. É. Obrigado. Ô, Simões, eu já... No início da live, eu comentei sobre isso aqui, tá? Qual a minha opinião? Ele tá perguntando sobre o trabalho do grande diretor de Ajuno. Eu iniciei a minha participação aqui, agradecendo ele, inclusive, por tudo que ele fez pela rota, tá? Com certeza, ele foi o diretor que mais divulgou as ações, o trabalho, enalteceu sempre o trabalho da rota. Muitos que estão na mídia hoje devem isso ao Elia Júnior, tá? Então, foi só elogio, foi eternamente grato. Eu falei, eu não posso falar em nome da rota, eu não posso falar em nome da rota, não posso falar em nome da polícia militar. Mas eu tenho certeza que ele tem o respeito da troca, tá? E de alguns oficiais também, com certeza. Mas a gratidão eterna por ele, por tudo que ele fez pelo Batalhão Tobia de Aguiar. Já iniciei a live aqui falando isso e agradecendo. Somos eternamente gratos por isso. Eu faria tudo de novo. Faria tudo de novo. Só que agora selecionando. É, agora você vai ficar mais... Sendo mais seletivo agora. É, vai aprender, né? Você já aprende pelo amor, já aprende pela dor, né? Exatamente. Fizeram uma pergunta pro senhor também aqui? Pera aí, deixa eu achar aqui se o senhor trabalhou... Deixa eu ver aqui, pera aí. É, Paulo Sérgio... Não, desculpa. Douglas Silva Oliveira. Boa noite, Sargento Rego. Conheceu e trabalhou com o Eliel? Ele era piloto da rota, na década de 90. Ah, eu fiquei pouco tempo lá, né? Quem deve ter conhecido bastante foi o Corazzo, com certeza, que conheceu. O Eliel. Ele era piloto da rota, na década de 90. Eliel. Pô, então eu lembro do nome, cara. Mas a gente vai ficar no velho. Não era do meu dia, não era do meu dia. Não era do meu dia, é. Ó, e o Paulo Sérgio, pra aproveitar aqui o ensejo, que a gente tá chegando no final do programa, perguntou assim, pro sub-rego, né? Já sofreu alguma tentativa de assalto? Já. E se puder contar? É, faz muito tempo isso aí. Eu, inclusive, eu... Tentativa de assalto é cruel, hein, cara? É, na época eu tava de moto aí no centro de Santo André, foi... Eu mostro a coisa, o centro de Santo André tá tendo a cidade mais violenta do estado de São Paulo. O que que tá acontecendo, né? Rapaz, eu tava vendo a televisão isso aqui, né? É que é o seguinte, né? É rato, né? Você pega um, lá aparece dois, vai saindo do boelho, não tem jeito. Ali é... Porque assim... Tá vendo demais o Santo André, meu irmão? É, porque na verdade o pessoal vai roubar tudo ali. São sete cidades, né? Só que fora essas sete cidades ali, nós temos o pessoal lá do Elba, que sobe do Elba, da Zona Leste. Tem essa, né? Vem o pessoal do Heliópolis, vai tudo pra obter São Caetano, vai tudo pra lá roubar, então os caras roubam ali e pegam as principais pra voltar pra área. Então é o que tá acontecendo muito ali. Sim. Principalmente roubo e furto de carro, né? Então os caras vêm muitas vezes de fora pra roubar ali, migam de fora e vai. Você entendeu? Então o que acontece? Você pega Santo André. Santo André, você... Dependendo do lado de Santo André, você vai cair ali embaixo na Lais, vai cair de Adema. Corredor ABD, de Adema, São Bernardo. E aí até São Caetano. Continuando em São Caetano, você já tá ali no Heliópolis. Sim, pô. Certo? Se for na parte de cima, você pega lá três divisas, que você vai sair no Rafael, vai sair ali no Santadélia, vai cair na Fazenda Juta, vai cair ali no Elba. É cercada por... Então, é cercada por... É complicado. A escala desce lá pra São Caetano e Santo André, descabela e volta, né? Então, e aí o que acontece? E como dá muita ocorrência, aí você vê o quê? O pessoal, mas não tem viatura? Tem viatura. Só que os polícias muitas vezes estão empenhados em ocorrência, né? Ou tá empenhado em flagrante, ou tá empenhado em outras ocorrências. Então, não tem como, velho. Então, o pessoal lá faz o que pode. E eu falo isso porque eu tô sempre vivenciando, que o pessoal realmente faz o que pode. E ladrão é assim, amigão. Se você passar com a viatura, ele vai ficar pianinho. Se você já passou, vai lá, vai agir. É a realidade essa daí, né? Então, tem... E como é que tá o efetivo da PM lá em São Paulo? O Coronel Poço tá comandando lá ainda? Não, não. Ele saiu de lá. Saiu de lá? Saiu. Quem tá lá é o Coronel Stalba. O décimo. O Coronel Stalba. Né? Então, o pessoal lá trabalha, faz muito bem o desempenho, muito bem o serviço deles ali. Não só em Santo André, como no ABC todo. Mas, infelizmente, tem esse problema aí. Bom, vamos falar um pouquinho, rapidinho, mal dos outros? Um pouquinho? Pode, né? Pode, pode. O que vocês acham da postura lá do delegado da Polícia Federal, que falou que a ação lá de Varginha foi uma versão fantasiosa por parte da PM e da PRF? É pra ser educado ou uma educada? Não, pode falar à vontade. Tá mal de dúvida. Se quiser, então. É complicado, né, meu irmão? Tá mal e murcho, velho. É brincadeira, né, meu irmão? É, eu vou te falar, né? É. É o que eu falei, ele não é pago pra ficar dando opinião, meu irmão. Ele é pago pra atuar dentro da legalidade e fazer o papel dele. Você tá entendendo? A coisa é do jeito que anda, meu irmão. Sabe o que acontece? Eu acho que ele deveria fazer o seguinte, ele deveria sair dali, né, da função dele e procurar uma emissora aí e querer ser aí como alguns que a gente vê aí que se intitulam aí... Especialista em Segurança Pública. Porque o que a gente mais tem hoje de Especialista em Segurança Pública é falar mal do serviço da PM em geral. Que nunca sentou numa viatura, hein? Não, 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 não sabe nem o que colocar a bunda lá, né? Sentou no ar-condicionado, só numa viatura. Não, 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 não sabe o que colocou. Porque é assim, outro dia eu respondo uns caras aqui e os caras ficam meio bicudos comigo e outras coisas que às vezes não tem o tempo de fazer, fico lá. Então, assim, quer falar mal, pelo menos aprenda o serviço. É. Né? É que eu falo em qualquer lugar. Quer falar mal da roda, né, o Gratio? Passa lá pra conhecer o serviço. É, vai lá trabalhar lá. Vai lá trabalhar lá. Quer falar mal do BAEP? Vai trabalhar lá. Quer falar mal do rádio de patrulhamento? Vai trabalhar lá. Quer falar... Meu amigão, quer falar mal? Pelo menos aprenda. Pra você ter o quê? Propriedade. Propriedade que você tá falando. Sim. Porque senão você vai tomar sarrafada. Porque quer falar o negócio debaixo de ar-condicionado, a poltroninha, e aqueles caras lá que adoram, não querem perder o lugarzinho dele, aquela cadeira cativa dele? Sim. Amigão. Mas essa é a preocupação, é se manter, meu irmão. Quer se manter, entendeu? Então, na moral, não tem que falar, velho. Quer falar merda, fica de boca fechada. Sim. Maria Silva aqui, é uma perguntinha, pergunta dela. Obrigado, viu, Maria? Você tá aqui, eu tô acompanhando que você tá aqui. As policiais, né? O Elia Júnior também. Se fosse pra voltar no tempo, como se fosse entrar na PM no primeiro dia, o que vocês fariam de diferente? Ou manteria a mesma pegada? Algum arrependimento? Nenhum arrependimento. Eu menos ainda. Faria tudo de novo, com certeza. Tô pronto se precisar. E eu falo com a PQRV. Que é a PQRV, meu irmão. Nós nascemos pra isso aqui, e aqui era vocação, era verdade. E eu não me arrependo de nada. E era pegada, nada. Nenhum arrependimento, graças a Deus. Não me arrependo de nada. Tá bom, Maria? Foi feito por você. Foi uma situação que você vai se arrepender. Qual? De um relacionamento que você terminou. Ah, porque eu peguei o cara lá. O problema do cara, né, meu? Eu quero ficar andando com o macho. Não, 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 não. Eu não lasquei a vida do cara. Ele mandou, ele ainda... Posso contar, não? Pô, conta aí, galera. Ele ainda mandou uma mensagem pra namorada do cara, do próprio celular. Falou, senhor, ele tá te deixando aqui. Ele tá com o cego cueca aqui dentro do carro, esse bagulho. Ele não falou. Ele mandou uma mensagem bem maldosa, né? É. Ah, vamos falar, meu. É, ele chegou, mandou uma mensagem assim, tipo, ó, e ele me mostrou, né? Só tenho guardado de recordação e dou risada pra caramba. Ó, Flana, infelizmente não vai dar, tô com a outra aqui. Ele pegou uma inimiga dela e mandou a mensagem, tá, flotou aqui e tal, não sei o quê, e deletou a mensagem. Ou seja, o cara não ficou sabendo o que ele mandou. Sim. Mas ela recebeu a mensagem. Recebeu a mensagem. Acabou ali. Já era. Destruidor de corações. Cardoso, um abraço pra vocês. Você falou pra contar as verdades aqui, mas é... Pô, o cara tá pedindo pra ir até amanhã na live aqui, não dá, não dá. Tá gostando, tá gostando. Ó, vou falar um negócio, quero agradecer. É, pô, tá mantendo 150 pessoas pra falar, né, Elisa? O Cardoso, pra quem não sabe, aí, cara, eu vou falar uma verdade então, Cardoso. Pra quem não sabe, o Cardoso é um excelente profissional de polícia. Cardoso? Cardoso, lá do ABC lá. O Cardoso, só pra vocês terem uma ideia, é aquele policial que tava com a boina, conhecido na vida da peça, é, que deu aqueles luzinhos com um certo especialista de segurança. Eu posso falar. E o pior é que, né, eu vou falar especialista de segurança. Eu trabalhei com ele na rota, sabia? Trabalhei com ele já era segundo tempo. Ele não fala como foi mandando embora de lá, né? Não, ele não fala. Então, aí, não só ele, como muitos, né, excelente policial e eu, sem o que falar. Mas, Álvaro, um abraço pra você, Gorduchinho. Legal. Se cuida. Você sabe que tem um negócio comigo de nomes também, de polícia. Não, sério mesmo, Cardoso sempre foi bom polícia. Todos os Cardoso que eu conheci na polícia foi bom polícia. Ô, senhor, meu irmão, eu tô moleque de 40 anos, caralho. Posso mostrar uma coisa aqui com o velho? Pode, pode. Vou, vou, vou. Antes o senhor mostrar, olha pra aquela câmera e pede pro pessoal dar like. Sub. Ô, meu povo, ajuda a nossa amiga. Cuida o cara. É, é, é. Dá like aí. Mas daquela mania, daquela mania, da maneira de rua. Sub aí, vai. A maneira de rua, cara. Vai, o Otariano, pô. Ah, é? Caralho, dá um like nessa porra. Aí, vai falar com o senhor. É, não, pô. Pessoal, vamos fazer um favor aí. Você é educado, hein? Mas dá um like aí, pô. Ajuda aqui o nosso amigo, caralho. Pô, tem que ficar pequeno. Tem que ficar pequeno, pô. Tem que ficar pequeno, pô. Fazendo o que aí que não dá um like? Já tá sentindo a like, pô. Sem likes, pô. Mas vamos lá. É assim, ó. Quer que eu peça por favor? É. Quer que eu peça perdendo por favor, pô? Vamos lá. Eu vou mostrar aqui rapidamente. Agradecer ao meu amigo Dom Maraschi, que eu aprendi muito com ele. Por um tempo que ele dirigiu lá na rota, né? Dos grandes pilotos. Dos grandes pilotos. Você pode ver melhor que ninguém, né? E eu recebi, ele mandou pra mim na minha casa, ó. Essa camisa aqui, ó. Pô, de bola. Ele falou, ô Rego, não tem o meu amigo? Não, já vou ligar pra ele, meu irmão. Mas, meu, eu só tenho essa aqui pra te mandar agora. Não, eu vou ligar. E ele até me fez o convite, tem aqui, ó. Ó, atrás, que legal. É, vou... Não era nem braçal de rota ainda. Não era, não era. Era, era, era. Aí tem... O disco aqui. E aí colocou lá o veterano de rota. Pra quem não sabe, aí o pessoal do Rio das Negras lá, o veterano de rotas, ele sai aí no patrulhamento pra fazer o famoso que a gente chama aí de... Bom, Dom Moraeski. Obrigado. Eu tenho um... Isso aqui vai ficar guardado, as sete chaves lá, porque eu... É, não tenho o que falar. Receber uma camisa dessa aqui do... Poxa vida. Poxa vida. Isso é um troféu, meu irmão. Isso é um troféu. E outra, né? É respeito. É respeito a sua história, não é só um pano, né? Não, não. É respeito a minha história, a amizade que eu criei e o profissional que ele também me ajudou a me tornar na polícia. Sim. Então, Dom Moraeski. Dom Moraeski. Dom Moraeski. Um abraço, meu irmão. É. Um forte abraço, Dom Moraeski. Eu vou te ligar, eu quero uma dessas aí, porra. Pessoal, né, Sargento Corazzo, estamos... Você é o zero, você é o zero um, meu irmão. Pediram aqui pra gente ficar até meia-noite, mas... Não dá. Hoje não vai dar. Mas vai... O Rio tem história, hein, cara? Tem história, hein? Tem história. Tem história, não tem, mas se quiser, pra dar risada, a gente se quiser. Pra falar nisso, ô... Cris Óssimo. Caiu o áudio. Caiu o áudio. Caiu o áudio. Voltou, voltou. Voltou, voltou. Andrei falou que voltou. Obrigado, Andrei. Então, Cris Óssimo, antes eu falar umas histórias minhas, não fica... Eu acho que é sinal, cara. Sinal, né? Sinal. Sinal, é com internet. Ah, é? Cara, fala aí. 10 mil, né? É, o Cris Óssimo, se você quiser trazer novamente aqui, tem muito... Ali tem história. Vamos trazer, pô. Não, não é. Ali é enciclopédia, né? Eu tava vendo o... Ali é enciclopédia, ali é enciclopédia. Não, o que ele trouxe de material... Já ele tem, é. A gente não conseguiu... Eu não tenho... Eu não tenho... Eu não tenho senão de ficar guardando alguma coisa, mas... Eu não tenho muita coisa. Você acredita? Eu não tenho nada. Nem foto eu tenho, bro. As fotos que eu tenho aqui, as fotos que eu tenho aqui, o Dom Marasco mandou. Algumas coisas que ele mandou. Nós trouxemos um sargento aqui, o Sargento Paraíba. Foi o 01 aqui do programa. É o Paraíba. Ele é lá no 24. É o Paraíba, no Zestor Assistiu. Ele tem uma enciclopédia, cara, da vida dele na polícia. O Marasco é assim. De foto do Marasco. E ele falou que ele ia na barca e ele tinha uma máquina. Na época só ele tinha a máquina. Então, ele até tirava foto dos óbitos, de tudo. E você sabe que esse material, lá na frente, ajudou a desvendar também. Porque naquela época, isso em 1900X, não tinha tanto recurso. Na época com a Alcoíris, hidra preto e branco. É, hidra preto e branco. Ele tinha a máquina. Ele ajudou a desvendar muita coisa, cara. Ajuda, ajuda. Ele trouxe isso aqui. Eu falei, nossa, Sargento, não vai dar nem para mostrar. E ali é só de morto. Aí, pô, a pasta. Eu falei, Jesus. Mas o material é interessante. Porque eu quero ver depois essa pasta dos óbitos aí. Acho que teve muita gente aqui. Gente, é importante. Deixa eu finalizar, porque eu preciso zerar. É, eu vou... Subão, obrigado. Obrigado, mesmo. Nossa, eu quero agradecer. Tem que levantar para o chefe. Obrigado. Por quê? Elias, obrigado. Eu quero agradecer. Obrigado. Foi uma honra ter vocês aqui. Foi uma honra, Elias. Eu quero agradecer a vocês. Vamos voltar, né? Vamos voltar, né? Eu me sinto honrado de ter dividido a mesa com vocês. Pessoal, muito obrigado. Obrigado, irmão. Tamo junto. Obrigado a todos que nos acompanharam aí. 150, mais de 150, pessoal vivo. Muito bom. Obrigado pelo carinho. E aquilo que eu falei, eu me convido às vezes, o podcast dele. Tá o podcast dele. É nada mesmo. O Boi na Negra, a gente deu uma segurada por alguns motivos técnicos. Mas, de repente, se for a vontade de Deus, a gente vai voltar. Verdade. Mas, muito obrigado, meu irmão. Boi na Negra, pessoal. É, o Boi na Negra tá... Tivemos um problema lá de técnico, mas... Mas a gente vai... Deus tá no comando e tudo na hora certa, tá? Obrigado a todas as forças de segurança. Obrigado à Polícia Militar, aos patrulheiros, GCMs, tá? É... Tamo aí, cara. É isso aí, né? A polícia é fantástica, né? A polícia é maravilhosa. São os heróis aí que nos protegem. É o que a gente fala, né? É a última barreira. Mas tamo aí, pessoal. E tamo à disposição. Coraza, ponta de advogado, se precisar. Tá bom? Tem o sargento Coraza Boi na Negra lá também. Então, é isso aí, pô. Meu telefone tá aqui à disposição. 24 horas, igual Copom. E é isso aí, irmão. Obrigado. Que isso. Eu que agradeço. Obrigado, obrigado. Mais um carinho, tá bom? Obrigado, amigo. Obrigado, hein. Vamos lá, eu só gostaria de agradecer quem participou aí, quem deu o like, até mesmo. A gente gostaria, né, Coraza? Se for ficar, ficar conversando com a gente há altas horas e agradecendo o pessoal, principalmente quem colaborou muito no meu profissional que eu me tornei, né? Não posso esquecer de agradecer primeiramente a Deus, depois a minha família, meu pai, minha mãe e os demais da minha família, né? E com relação à polícia, deixar uma coisa bem clara aqui, que hoje é o que eu penso e o que eu vivo, né? Mais que nunca, acreditem, não, no serviço da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Porque, eu vou falar por mim, tá? Não sei, o Coraza com certeza vai concordar. Então, pessoal, acreditem mais que nunca hoje, no que nós temos hoje na Polícia Militar do Estado de São Paulo, desde o nosso governador, secretário de Segurança Pública. Sim, a gente torce pra dar certo. E eu falo por mim, pelo que eu vi, o que a gente viu passar nessa polícia aqui, porque o que eu vi, durante um bom tempo, foram alguns governadores, ou quem quer seja tenha passado aí, com medo de enfrentar, principalmente, o que eu chamo aí de quarto poder, né? Pra quem não sabe, o quarto poder, nós temos legislativo, executivo, judiciário e a imprensa. Então, hoje, você vê que eles batem de frente com a imprensa. Sim. A imprensa que quer denegrir uma imagem da PM. Tem coragem, né? Tem coragem de fazer aquilo que muitos deveriam ter feito lá atrás, e se tivesse feito lá atrás, a bandidagem não tá do jeito que tá hoje. Eu ia falar, chegou agora, porque não fizeram lá atrás. Porque não fizeram lá atrás. Então, não adianta querer criticar, é, porque o cara fez isso, o cara fez aquilo, não interessa, amigão, tá fazendo. Se você goste ou não, não vai agradar todo mundo. Não, não vai. Então, torna a dizer, se tivesse feito lá atrás, não estaríamos do jeito que está hoje. E hoje, eles estão tendo coragem, principalmente, de enfrentar o quê? A imprensa podre. Pô, sim. A imprensa podre, vamos falar a real. A imprensa podre, que só sabe criticar o serviço da PM. Né? Então, disponham sempre, eu vou falar aqui pela PM, porque eu vou morrer polícia, e depois de morro, eu vou ser polícia também, porque minha família, minha filha e meu filho vão receber. Sim. Né? Então, disponham sempre da Polícia Militar. Quer precisar de mim em Santo André, alguma coisa que eu puder ajudar, tô sempre por ali. É claro que tem coisas que a gente não consegue ajudar, mas a gente faz o quê? Orienta. Inca a linha. Se não puder ajudar, atrapalhar, não atrapalha. Eu não vou atrapalhar, sim. Tá bom? Então, obrigado mais uma vez. Obrigado a todos vocês. Nós que a gente tem esse bate-papo gostoso pra caramba. Espero que você tenha gostado. Eu gosto de rever, assim, os antigos. Já tinha participado de podcast? Já, o primeiro que você fez, né? Sim. Foi o que eu fiz. 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 Ficava um trem. Foi três horas de conversa. Três horas. Três horas. E se deixasse a coisa ia parar à madrugada. Aí ficou meio polêmico, porque eu fui falar na época dos caras que ficavam fazendo TikTok e fazendo dancinha. Eu esqueci de falar da dancinha, né? Os caras que faziam dancinha aí, o cara da 4 e o TikTok. Mas fizeram tantos TikTok no passado que o Dória veio e deu uma câmera pra cada um. Exatamente, tá aí. Aí reclamam da sorte. Exatamente. Mais uma vez, obrigado. Boa noite a todos. Bom descanso. Espero que tenham gostado. E não esqueça aqui de seguir nosso amigo aqui, o Aqui Agora Cast. Aqui Agora Cast. Aqui Agora Cast. Aqui Agora Cast. Parabéns. Parabéns, obrigado, Paraza. Mais uma vez. Foi louco, meu irmão. E pra mim foi uma honra ter sido convidado pra, ao lado dele aqui, ficar ouvindo a aula, que foi uma aula, né? De rever vocês, cara. Eu gosto de rever os amigos. Foi rever. Não, não. Foi rever. É gostoso. Vocês vão marcar nós e mais o Crisóstomo, o Major Ednilson. O Vlandex. O Vlandex. Uma galera aí pra gente fazer uma mesa redonda. Tá bom? Legal. Elias, a câmera também do senhor. Pô, que bacana, né? Pessoal, antes de finalizar, o nome do sargento era Bordom. O seu Edgar, lembra do seu Edgar da base? Porra. Acabou de mandar uma mensagem aqui. Sargento Bordom, né? Sargento Bordom. Verdade, pô. Obrigado, senhor Edgar. O senhor Nel veio dele. Obrigado, senhor Sargento Bordom, cara. Um abraço, Sargento. Cara bacana, cara. Felizmente faleceu aí, mas obrigado, viu, senhor Edgar? Ó, o senhor Edgar também é antigão na roda, cara. Antigão, cara. Antigão. Senhor Edgar, abraço, viu? Não, senhor Edgar não. Não, senhor Edgar. É, o que vem aqui. É o próximo. Só chegar perto daquele bigode ali vai demorar. O senhor Edgar é patrimônio do PM. Vai demorar pra chegar naquele bigode ali. E eu fiquei contente de reencontrar ele lá no dia que eu fui receber a medalha lá que ele estava lá. Ele estava lá na base. Porra, fazia tantos anos que eu não via. Porra, já aposentei faz 11 anos, pô. É, 11 anos? É. Então, senhor Edgar. Aproveitar e mandar um abraço pro Feline, meu primo, também. Trabalhou na base. O Feline? O Feline. Tá aqui na live com a gente. Feline não, abraço, meu irmão. O Feline é brother. Feline trabalha uma vez pertina juntos. Então, tá aí aqui com a gente, que aposentou também. Aposentou, Feline? Eu acho que sim. Você aposentou, meu irmão? Você tá novo, pô? Eu acho que sim, né? Eu acho que pelo menos 15 anos você aguentava da última vez que eu te vi na base lá. Tá lá. Tá novo, pô. Tá lá. Parabéns, irmão, pela carreira, viu? Parabéns mesmo, cara. Show. E aí? Bom, pessoal, queria agradecer pela oportunidade de vocês aqui. Não é sempre que a gente tá ao lado daqueles que construíram os tijolinhos ali que foram colocando, porque aqui é história que é história. Sim. Tem muita gente que conta história, né? E não é o caso. Hoje você vê que a coisa flui, se deixar aqui, vai até amanhã, depois de amanhã e não para. Então, quero agradecer a oportunidade mais uma vez de estar ao lado de vocês. É o nosso que agradecer. Meu grande amigo Carrego. Tantos patrulhamentos juntos, tantas... Meu eterno estagiário. Tantas madrugadas. Meu eterno estagiário. Eterno estagiário. Meu eterno estagiário. Deu risada com os vídeos que a gente tem lá. A Corazza que virou um grande irmão, um grande amigo. Boa, meu irmão. Isso aí... Tivemos várias situações depois, né? Tivemos amigos em comum. O Everaldo, você tá falando do Everaldo? O Everaldo eu fui parceiro dele no P2, na Rota, em 91. Olha só, hein? A gente era equipe, era eu e ele. Que tinha as equipes, aí o treino de início, o final do P do Antônio Diniz, que era o nosso chefe. E eu trabalhava com ele. Depois eu saí, fui pro outro dia e ficou o camarguinho com ele. Mas a gente era parceiro. Mas eu conheço o Everaldo da década de 80, 81, eu lembro do Everaldo. E eu converso até hoje com a irmã dele. Mandando um abraço aqui pra gente também. Obrigado, obrigado. Então, pessoal, deixa o seu like. Se puder, agora, se inscreva no canal. Se puder, não. Já se inscreve, né, gente? Porque vocês têm tanto material aí que não é tão bom. E um podcast com essa qualidade, né? Com história de verdade. Tem que assistir sempre. Então, fica aí a minha indicação pro podcast. Se puderem, daqui a pouco, 10h45, estaremos na Record lá, participando de um documentário. Ou eu vou chegar a cada um dia. Daqui a pouco, né? Uma história que ninguém engoliu, né? É, uma história que, na minha opinião, foi muito mal resolvida. Muita gente não engoliu, não engoliu. Muita gente conheci, então eu posso falar. E o mais importante, gente, confie nesses cidadãos aqui, porque isso aqui é a história da rota. Então, eu posso garantir que tudo que sai daqui é uma realidade. Sou muito questionado. Muitas vezes, aí, pessoal, é, você não é polícia e pode falar. Eu estive ao lado dos melhores, então... Sim. É, aprendi. Eu quero só deixar uma boa noite a todos mais uma vez. Agradecer pela oportunidade. Aliás, eu quero agradecer. Sempre que me convidar e tiver a oportunidade, eu venho. Não, venho. Como eu disse, não é por nada. Mas, em podcast, para falar mal de polícia, para falar mal disso, para falar mal da instituição, eu não vou, cara. Não. Eu sou muito seleto nisso. Muito seleto. Sim. Por mais problemas que a gente está tendo, para você ter uma ideia, eu estou aqui, estou recebendo mensagens, porque esse podcast já chegou lá nas alturas. Sério, mano? É. Eu estou recebendo várias mensagens. Aqui agora... Nós já falamos bem, né? É, então. E talvez... Aqui a gente tem o compromisso com a verdade, né? É, é verdade. Eu jamais... Não ofendemos ninguém. Não ofendemos ninguém. Joga na tela aí, para o pessoal de casa, antes de encerrar também, eu já estava esquecendo. A Marina é uma seguidora nossa, né? Ela está doando uma cadeira de rodas. Está aí na tela aí, para uma criança. Parabéns, parabéns, parabéns. A Marina está doando aí essa cadeira de rodas. Então, vocês que estão na live assistindo a gente, né, Sargento? E me manda uma mensagem no direct, no Instagram, né? Para a gente fazer a entrega dessa cadeira para realmente quem precisa, né? Muito bom. E a filhinha dela tem paralisia cerebral, né? Da Marina. Então, ela conseguiu outra cadeira, mais um pouco moderna. Obrigado, viu, Marina. Marina, nosso canal é isso aí. Eu subo. Nosso canal é de azê. E ajuda. Se eu puder ajudar aí, eu... É assim, eu sou um... O senhor conhece também? O senhor conhece também alguém que precise? Não, com certeza. Então, vamos só aproveitar aqui. Nós estamos encerrando, já deu o tempo. O William também está tentando ligar aqui. É um grande amigo meu, a família dele. Estão assistindo aí, mandando abraço para todo mundo. Obrigado, William. Obrigado, irmão. Obrigado, Maria. O pessoal do lado. Tchau. Ivan, abraço, irmão. Vim aqui atender o convite desse brother aqui. O Ivan, Sargento Ivan. Ivan, estamos juntos, Sargento Ivan. Os mais minutos de embarca que eu conheci. Quarto BPM. O TGM do quarto. O Feline está mandando um abraço. Ô, Feline. Todo mundo aí. Feline, não é o João. Aí. Manda lá o seu... Vamos deixar para o próximo. Aquele vídeo lá que a gente ia passar, o meu último dia de serviço lá, que você ia passar aí. Faz a parte 2 aí, pô. Faz a parte 2. Ô, não, DJ, dá para soltar o vídeo aí? É uma coisa que... Dá um vídeozinho então, pessoal. Último dia de trabalho. Tem 140 pessoas na live aí. Tem 140 pessoas na live aí. Tinha mais coisas aí, mas esse aí foi meu último dia. E aí, eu agradeço a Deus por ter terminado do jeito que eu comecei. Na rua, né? Na rua. Eu também tive esse... Olha lá, o pessoal de casa está assistindo, ó. Para organizar os professores em nome dos policiais do E-41. Excelente sargento. Excelente táxi com o momento. Tive o prazer. Trabalhando aí. Confirindo aí. Policiais em cima. 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 É isso aí. Uma salva de palmas. Só tenho a agradecer. Parabéns, parabéns pela carreira. Obrigado aí pela... Isso aí ninguém vai tirar da oportunidade. Isso é uma coisa que ninguém tira. Graças a Deus, primeiramente, e todos que passaram a minha vida no meu tempo de serviço. E eu sempre falo isso aí, fizemos por vocês, né, cara? Fizemos pela sociedade. O único objetivo era isso aqui, mais nada. Eu acredito que se chamarmos. É nós, é agora, é agora. Bom, pessoal, então, boa noite para todos. Fiquem com Deus. Semana que vem, podcast. Só solta depois quem vai vir e não durante a semana. Tá certo. Pessoal, obrigado. Valeu, obrigado. Foi bom para nós. Tchau. 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 Tchau.